Ação Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A presidência suspende os trabalhos. Estão reabertos os trabalhos. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância do consumo de leite e derivados como parte de uma alimentação saudável, bem como promover e incentivar o consumo de lácteos no Estado, por ocasião do Dia Mundial do Leite, comemorado hoje, dia 1º de junho. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Inicialmente, boa tarde. Muito obrigado a todos pela presença. Adiamos aqui um pouquinho o início. Eu agradeço a presença do deputado Cristiano Silveira, presente aqui conosco na mesa. Vamos, inicialmente, convidar as pessoas para compor a mesa e, posteriormente, vamos dar início à dinâmica do que nós nos propusemos aqui na tarde de hoje. Convido, inicialmente, a doutora Ana Paula Menegatti, nossa médica veterinária, diretora da revista Leite Integral e fundadora do movimento Beba Mais Leite. Muito obrigado. Obrigado. Sr. Ranier Chaves Figueiredo, diretor de Agroindústria e Cooperativismo da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando, nesta ocasião, Sr. Tales Almeida Pereira Fernandes, secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Dr. Bruno Rocha de Mello, gerente executivo técnico do sistema FAENG-SENAR, representando Antônio Pitangui de Sal, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Tânia Guimarães Rabelo Conceição, coordenadora estadual de Bovinocultura da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, representando o Sr. Otávio Martins Maia, diretor-presidente da Emater. Sr. Celso Costa Moreira, diretor executivo do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados no Estado de Minas Gerais, SILENG, representando Guilherme Silva Costa Abrantes, presidente do SILENG. Obrigado, Celso. Vitório Alves Freitas, gerente regional da Emater, nosso responsável pela Feira da Agricultura Familiar, que está acontecendo aqui no dia de hoje. Obrigado, Vitório, pela presença. Obrigado. 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 Registo a presença dos amigos da Emater, da FAENG, doutora Cíntia, presente, os demais integrantes da Emater. Parabenizo por mais um evento de sucesso no dia de hoje, a nossa Feira da Agricultura Familiar. Eu, como vice-presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, eu tomei a iniciativa. Existe uma prática regimental. Registo a presença do deputado Ricardo Campos também aqui entre nós. Obrigado, Ricardo, pela presença. Nós criamos, a partir de hoje, hoje é o lançamento da Frente Parlamentar em apoio ao produtor de leite no Estado de Minas Gerais. Assembleia tem essa prática em que um deputado toma a iniciativa de defender determinada pauta. A partir do momento que esse deputado consegue o apoio de 27 outros deputados, ele protocola e está criada na Assembleia uma frente parlamentar que tem por objetivo integrar no mesmo tema determinado grupo de deputados que defendem uma pauta específica. Tenho certeza que a pauta do produtor de leite do Estado de Minas Gerais, por ser talvez o nosso ramo que mais emprega nos nossos 853 municípios, em toda a cadeia produtiva, tem o apoio de todos os 77 deputados. Nós estamos aqui na mesa com representantes dessa cadeia produtiva, desde a CEAPA, do SILENG, da EMATER, da FAENG, a iniciativa privada no movimento Beba Mais Leite. E acredito que hoje é um marco simbólico. Nós escolhemos essa data propositalmente por ser 1º de junho, ser o Dia Internacional do Leite e, por coincidência, também a primeira quinta-feira do mês em que a EMATER realiza a sua Feira da Agricultura Familiar. Temos a presença aqui na feira de diversos produtores de leite que estão lá vendendo seus produtos. Nem todos estão presentes aqui justamente por estarem negociando os seus produtos. E acredito que o objetivo principal disso, o Cristiano que está aqui presente, o Ricardo, é que nós temos que criar políticas públicas, não só que ofereçam condição do nosso produtor produzir, mas nós temos que ter a visão que o leite hoje é um produto que precisa de visibilidade, que precisa de propaganda de consumo. As nossas novas gerações estão cada vez mais distantes do leite. As nossas crianças, certamente, muitas não sabem de onde vem o leite, acham que o leite vem da caixinha. Então, essas ações, essas ações de política pública nessa casa que é a voz do povo de Minas Gerais, ela precisa ser a voz do nosso produtor de leite. Nós temos, certamente, todos nós temos na família alguém que produz ou produziu leite, um antepassado, um avô, um pai, um tio. Então, nós todos de Minas Gerais respiramos e temos uma característica ímpar também. Nós temos esse produtor de leite também, um eterno insatisfeito com a valorização do seu produto, com acesso a políticas públicas, a assistência, mas eu tenho certeza que hoje nós estamos muito melhor que alguns anos atrás, justamente porque já existe um movimento nesse sentido, não só no âmbito do Estado, mas especialmente na iniciativa privada. Eu, para não perdermos muito tempo, a dinâmica da audiência pública será a seguinte. Nós teremos uma apresentação da doutora Ana Paula Menegatti, de 20 minutos, e, posteriormente, eu abrirei aqui a palavra para os convidados. E também o público terá acesso a perguntas, a debates, e o objetivo é que a gente possa sair daqui com alguns encaminhamentos para fortalecer algumas ações que já existem nessa casa. Eu mesmo tenho alguns projetos de lei tramitando, que regulamentam o uso do leite na merenda escolar, que obriga, na presença dos rótulos de produtos lácteos, que utilizarem o leite importado, que o consumidor tem acesso a essa informação. Então, isso é a legislação que nós estamos trabalhando nessa casa, e estamos aqui com esse objetivo de colher mais sugestões, colher mais impressões, não só dos nossos convidados, mas também do público, do público presente, também do pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Recentemente, eu aprovei nessa casa uma lei que pode ter um título um pouco simbólico, mas está relacionado com esse evento de hoje. Todos aqui devem conhecer a qualidade dos produtos do doce de leite Viçosa. Então, hoje, por uma lei aprovada nessa casa, Viçosa é considerada a capital estadual do doce de leite. Fruto da qualidade do produto produzido lá na Universidade Federal de Viçosa, nós já tínhamos aprovado uma lei anteriormente que reconhece o doce de leite Viçosa como de relevância cultural para o Estado de Minas Gerais, tudo com o foco, com o foco da visibilidade da atividade, da visibilidade do produto, do produtor e da cadeia produtiva. Então, nesse momento, antes de passar a palavra para a Ana Paula, eu passo a palavra para os colegas e deputados aqui presentes. Deputado Cristiano da Silveira, se quiser fazer uso da palavra. Bom, então, boa tarde a todas, a todos. Queria aqui cumprimentar os componentes da mesa, que já foram devidamente nominados pelo Coronel Henrique. Na pessoa do deputado Coronel Henrique, fiz questão aqui, Coronel, de vir participar do lançamento da frente, para dizer do reconhecimento que nós temos da sua luta nas pautas relacionadas à agropecuária, à agroindústria, ao leite. Tivemos a honra de poder votar favoravelmente ao seu projeto, reconhecendo o doce de leite de Viçosa sem prejuízo para os demais, viu, gente? Porque, na verdade, não foi nem uma decisão fácil. Mas o doce de Viçosa tem características, peculiaridades, tem toda uma questão que o difere. Então, acho que a Assembleia fez adequadamente esse reconhecimento. Em matéria do deputado Coronel Henrique. E hoje, eu já havia recebido durante a semana o convite do Coronel para participar desse evento e fiquei pensando um pouco sobre essa importância. O primeiro contato que eu tive sobre o debate da importância da cadeia leiteira, eu ainda não era nem deputado. Eu trabalhava como assessor do deputado federal Reginaldo Lopes e me lembro que, naquela época, ele liderava um movimento para que incluísse tanto o leite quanto os derivados nos itens de isenção da cesta básica. E acompanhei aquele processo todo, em Brasília, com o grupo que dialogava muito com ele, o próprio sindicato. Me recordo de ter visto algumas vezes as reuniões. Porque o governo, na época, tinha feito uma medida provisória, que depois se transformou em lei, que desonerava da carga tributária, os itens que compunham a cesta. E ele conseguiu, na época, fazer a inclusão desses itens, que ajudou a desonerar muito custos da cadeia, teve um impacto muito positivo na questão dos laticínios, dos pequenos. E aquilo tinha tudo acontecido em decorrência de um evento, que não sei se vocês vão se recordar, que foi a CPI da Parmalat. Naquela época, foi identificado que havia ali uma alteração no leite da Parmalat. Enfim, aquilo tudo desencadeou o processo todo. E foi um momento também que conseguimos discutir também dos médios laticínios, pequenos laticínios e afins. Então, o primeiro contato que tive em discussão de política pública naquela época foi esse. E depois, evidente que, pelo fato de sermos do interior, o leite está na nossa essência. Mas o coronel tem razão, as pessoas hoje não tomam o leite como deveriam ou poderiam, ou o que precisariam. E combina hoje de manhã, pela manhã, na hora em que eu também abro minha rede social, aí fui ver a rede social da minha esposa, que é nutricionista, e ela fez um longo texto fazendo a defesa da importância do consumo do leite, dos derivados de leite. Falei, não, gente, então eu tenho que estar lá no lançamento hoje, porque olha como é que as coisas vão confluindo para a gente poder estar imbuído no apoio à frente parlamentar, que vai estar sendo coordenada pelo deputado coronel Henrique. Então, eu queria dizer, coronel, que, como parlamentar, que o senhor pudesse contar com o nosso apoio, a nossa luta, a nossa participação naquilo que a gente puder somar na discussão do fortalecimento dessa pauta. A pauta é importante, ela tem relação com saúde, ela tem relação com a nossa economia, o nosso Estado é o maior produtor de leite, a gente tem em vários níveis e escalas, e isso tem relação direto, além da saúde, com a segurança alimentar e nutricional. Então, é uma pauta que tem a ver conosco, que tem a ver, inclusive, com a nossa história política, não é, gente? Porque vamos lembrar que, no passado, a gente falava da República do Café com Leite, que era São Paulo, na época, então, produtor de café, hoje nós somos maiores do que eles, mas, na época, falavam muito de São Paulo e Minas Gerais naquela questão do revezamento no poder da República do Café com Leite. Então, a gente fala muito da mineração, a mineração está no nome de Minas Gerais, mas eu acho que o leite é muito mais relevante, até porque não traz os prejuízos que, lamentavelmente, às vezes, alguns processos minerários acabam trazendo. Então, o leite é isso. Minas Gerais celebra hoje queijos famosos, consagrados mundialmente, e toda essa consagração inicia lá no início da produção do leite, que vai derivando de todos os derivados, até hoje, vamos falar da alimentação que está na moda, alimentação mais proteica. A gente sabe que, antigamente, na roça, não sei se todo mundo sabe disso, mas, na roça, quando a gente criava porco, você tinha uma parte da produção que você fazia um queijo para consumo e o soro que sobrava acabava dando para o animal, não é, Vitor? Para ajudar ali na engorda do animal. E, hoje, vejo que esse soro está sendo utilizado como derivado para a produção de certos alimentos relacionados à proteína, como o whey protein. Vamos comprar o whey protein, vamos tomar o whey protein. Ali, na composição, você tem derivados que são justamente dessa matéria-prima. Então, nada se perde, nada se perde. Então, é uma matéria-prima fundamental, relevante, e que tem, sem dúvida alguma, importância na nossa vida e na nossa sociedade. E, sendo mineiros, nós, de Minas Gerais, que até mesmo a história política nos reconhece como a República do Leite, temos isso como algo muito importante para nós. Então, é isso. É parabenizar, cumprimentar novamente todos que estão aqui. São pessoas que, nas suas áreas, têm função de fortalecimento dessa cadeia. E a Assembleia também vai estar atenta a essa pauta, e o coronel Henrique vai estar nos liderando nesse processo. Obrigado, gente. Muito obrigado, deputado Cristiano da Silveira. Passo a palavra ao deputado Ricardo Campos, para as suas considerações iniciais. Uma excelentíssima tarde para todos. Boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo presidente aqui dessa audiência, coronel Henrique, deputado Cristiano da Silveira. E quero aqui, em nome do companheiro Vitório, saudar todos os componentes da mesa, em especial a equipe da Ematec, que sempre tem feito um trabalho brilhante em favor da assistência técnica e, principalmente, nessa questão da bacia leiteira. Quero, antes de fazer minha fala, saudar aqui a Regina, do Distrito de Saúde Especial Indígena, que faz um trabalho de assistência e acompanhamento das famílias indígenas no Estado, e os nossos vereadores lá de Espinosa, o vereador Dauri Garcia, o vereador Valdivinho da Carreta e o nosso vereador também, o Tony. Coronel Henrique, falar do leite é falar da vida. Nós sabemos que o leite é o principal alimento que, desde a concepção da criança após o parto, é o principal alimento que traz a vida e dá garantia nutricional para que ele possa sobressair naquela primeira fase. Mas, no específico caso aqui do leite, no caso da bovinicultura, falar do leite e falar da vida, é falar de alimentação saudável, é falar de geração de emprego e renda, é falar de nutrição. E aí eu quero te saudar por tomar frente e na criação dessa frente parlamentar, o qual nós temos a alegria de ser parte, de ser signatários. E eu, que particularmente, lidei por muitos anos com essa cadeia produtiva do leite. E, em Minas Gerais, como bem colocou o deputado Cristiano, também, não é, deputado, não é só o estado do mineiro, da mineração, mas é o estado do arroz, do feijão, do café e, em especial, do leite. Nós que temos no Brasil mais de um milhão de propriedades rurais, na grande maioria pequenas propriedades, sabemos que o leite, além da questão nutricional, da questão competitiva de mercado, ela é um dos principais propulsores do mercado empregatício e de geração de emprego e renda no nosso estado. Enquanto eu estive, como diretor-geral do IDENE, um dos principais órgãos para o norte e nordeste do estado, nós podemos ver a grandeza que é a execução de políticas públicas do estado voltadas a fomentar a cadeia leiteira, voltar a fomentar o emprego e renda para o agricultor familiar e, mais ainda, voltada a promover a questão da melhoria nutricional das crianças e idosos carentes, que foi com a execução do programa PAA Leite, o programa Leite pela Vida. E aí, quando nós vimos aqui a sua iniciativa conosco de criar uma frente parlamentar para promover com a sociedade o debate sobre as políticas públicas que precisam ser implementadas para proporcionar a condição melhor de garantir mais emprego, garantir mais renda, garantir acesso aos mercados para o produtor do leite, é dizer que nós estamos promovendo a política pública que o estado tanto precisa fazer. E aí eu digo com todas as condições possíveis, nós podemos, nos últimos seis anos do governo do presidente Lula, do governo da presidente Dilma, garantir o leite para mais de 80 mil famílias mineiras através do programa Leite pela Vida. E hoje nós fazemos uma crítica ao governo do estado, que dispõe de mecanismos legais, dispõe de recursos suficientes para voltar à funcionalidade do programa, mas sequer entrega um leite de leite. Então, nós acreditamos que, da mesma forma que o estado tem que ser o propulsor da legislação, dos incentivos fiscais, do apoio à cadeia produtiva, em geral, do leite, nada melhor do que ele também ser o principal comprador e o principal fomento na questão nutricional das famílias que mais precisam. Então, acredito que o seu trabalho, junto com a frente parlamentar, vai ter esse papel muito importante, que é de promover com que o estado faça, com que se cumpra o que está estabelecido na lei, o que se cumpra, o que está estabelecido em programas governamentais, como o PA Leite. Nós tivemos recentemente o lançamento pelo presidente Lula do programa de aquisição de alimentos, com mais de 500 milhões de reais disponível para as cooperativas, para as associações, para os estados e municípios. E eu acredito que, com o seu trabalho aqui na comissão, com o nosso trabalho, deputado cristiano, frente a essa frente parlamentar, nós iremos impulsionar com que o governo do estado também faça a sua parte. E aí, com isso, apoie que esses valorosos servidores, que esses valorosos companheiros de carreira do estado e de órgãos que impulsionam a economia leiteira possam desenvolver um programa que é tão importante para nós, que é o Leite pela Vida. Então, eu quero somar esforço em tudo que for possível com relação a essa frente parlamentar, em especial naquilo que o estado pode promover para melhorar a cadeia leiteira do nosso estado. Cumprimento ao nobre presidente e aos demais participantes aqui e desejamos que nós tenhamos um bom debate e um bom trabalho dessa frente parlamentar. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Ricardo Campos. Nós vamos passar já para a apresentação da doutora Ana Paula Menegate. Primeiro, agradecer, Ana Paula, a sua presença. Saiba da admiração que eu tenho pelo trabalho seu, da sua equipe, da doutora Flávia. Agradeça a Flávia, mande um abraço. Você tem 20 minutos estendidos por mais tempo que você desejar lá no púlpito. Informar também à plateia que nós estamos ao vivo na TV Assembleia. Essa audiência está sendo transmitida para todo o estado e acredito que vocês vão gostar bastante da apresentação da Ana Paula. Tenho certeza que o que ela trará aqui, deputado Cristiano, deputado Ricardo, pela qualidade científica da sua formação, uma colega médica veterinária formada aqui também na Universidade Federal de Minas Gerais, minha nobre escola de veterinária da UFMG. Então, Ana Paula, que saiba da minha alegria de poder ter a presença de vocês, coisa que eu sonhava desde lá do primeiro mandato e hoje também é um sonho que vocês possam estar aqui transmitindo os seus conhecimentos para todo o povo de Minas Gerais. A palavra é sua. Obrigada, Coronel Henrique. Eu fico até emocionada de ouvir suas palavras. Agradeço de verdade o convite de estar aqui. Parabenizo você pela iniciativa. Em seu nome, cumprimento todos os presentes da mesa, todos os presentes do auditório. Eu posso pegar? Ou não? Pode? Eu acho que eu prefiro ficar com ele na mão aqui. E vim contar, pessoal, um pouquinho o que é o Beba Mais Leite. Vim contar um pouco do nosso trabalho, mas eu acho que vale a pena começar. O que é o Beba Mais Leite? O Beba Mais Leite é um movimento de incentivo ao consumo de lácteos, criado há oito anos pela Flávia Fontes, minha sócia, que eu agradeço ter nomeado ela aqui também, e por mim. Como o Coronel disse, nós somos médicas veterinárias. E a nossa empresa atua há 17 anos na cadeia do leite. Inicialmente, todo o nosso trabalho era feito porteira para dentro. Então, falávamos de vaca, falávamos de bezerra, falávamos de fazenda, mas nós também somos mães. E aí, quando nos tornamos mães, começamos a frequentar grupos sociais que, quem é mãe aqui, eu sei que tem umas duas aqui que eu já conversei, não sei se as senhoras são também, mas começamos a frequentar novos grupos sociais e agora, inclusive, grupos digitais, de WhatsApp, de Facebook, e percebemos o quanto havia de desinformação, ou seja, de falta de informação e de informação incorreta acerca dos lácteos, acerca do leite e derivados. Muito provavelmente, os senhores aqui presentes já devem ter visto alguma vez na internet, nas redes sociais, alguma bobagem sobre o leite. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, nós resolvemos criar o tal do Beba Mais Leite. O Beba Mais Leite tem como eslogan, nutrição é uma ciência, não um ponto de vista. Vou voltar aqui. Se a minha voz ficar abaixo, eu não falo tão alto quanto os deputados, por isso que eu peguei o microfone um pouquinho. Mas, deixa eu ver. Vamos ver se dá certo. Se não der, vocês me falam e eu pego ele aqui de novo. O nosso eslogan é esse, nutrição é uma ciência, não um ponto de vista. A gente acredita, como foi falado aqui na mesa, acho que vou ficar com ele na mão, eu fico mais livre. A gente acredita... Ah, muito obrigada. Eu prefiro que eu fico mais à vontade para mexer. Eu queria ficar andando aqui, mas já entendi que eu tenho que ficar aqui paradinha. A gente acredita que nós, consumidores, como foi falado aqui na mesa, como esse projeto que o Coronel está querendo trazer de informar no rótulo que o leite é importado, ou tantas outras coisas, a gente acredita que o consumidor tem que ter informação correta sobre os alimentos, sobre o que ele quer levar para a família. E, com essa informação, tomar suas próprias decisões, com a informação correta, definir o que ele quer levar para dentro de casa. Trazendo um pouquinho o que a gente faz, o Beba Mais Leite faz, a gente faz uma série de comunicações online e ações presenciais. Para quê? Para levar a agenda positiva do leite, de todas as formas que nós conseguimos, enquanto empresa privada, fazer isso. Então, a gente trabalha tanto com ações online quanto offline, vou mostrar um pouco para vocês, para trabalhar a agenda positiva do leite, 365 dias por ano, exatamente há oito anos agora. Quis trazer um pouquinho esse evento, que foi domingo, eu tive a honra de ter alguns dos presentes aqui com a gente, porque teve um recadinho aqui. Obrigada, Coronel Henrique! Beba Mais Leite! A gente espera você com a gente, hein? Muito obrigada! Viu aquela iniciativa? Um beijo, tchau, tchau! Eles agradeceram a iniciativa da audiência pública do Dia Mundial do Leite, aí eu quis trazer o recadinho presencialmente. Enfim, a gente fez esse evento aqui para crianças, porque também foi comentado aqui na mesa, o hábito de beber leite é um hábito criado na infância, ele pode ser continuado ou não, mas se cria na infância esse hábito. Muita gente perde o hábito, muita gente mantém, mas é um hábito que a gente tem que criar na infância, então a gente gosta muito de trabalhar também esse público. E quis trazer um pouco o que a gente vai fazer no próximo domingo, dia 4 de junho, lá em São Paulo, porque nós fazemos, apesar de a gente ser aqui de Minas, a gente faz ações no Brasil inteiro, que nós vamos fazer um show com essa dupla que chama Palavra Cantada, quem tem menino pequeno em casa conhece provavelmente, e quem tem menino pequeno em casa conhece provavelmente a música principal deles, que é a sopa. Alguém aqui conhece, gente? Eu estou falando grego. Obrigada, tem gente aqui na mesa que conhece. E aí o que nós vamos fazer? Na hora, sempre a gente leva entretenimento com o conteúdo, é isso que a gente faz nos eventos do Beba Mais Leite, que são eventos para o consumidor. Se a gente faz um evento muito pesado, a gente não consegue levar as influenciadoras, a gente não consegue levar o consumidor. Então, aqui eu trouxe só para exemplificar que, ao invés de eles cantarem o que tem na sopa do neném, eles vão cantar o que tem no leite do neném. Eu achei que eu ia estar mais pertinho, eu ia ler um pouquinho, ia cantar, não é mentira, ia só ler. Mas, enfim, eles vão cantar o que tem no leite do neném, será que tem proteína, a quantidade é maior que se imagina e por aí vai. Então, assim, vai ser bem bacana esse momento do show, do Palavra Cantada, está todo mundo convidado, apesar que não vai ser aqui. O nosso aqui de Belo Horizonte foi na semana passada. Fazemos uma série de eventos no Brasil, já fizemos mais de 20 eventos com o Dr. Drauzio Varela, com o Márcio Atala, a doutora Ana Escobar. Boa noite! Com o Paula Torres. Qual é o nosso objetivo? Por que a gente chama essas pessoas midiásticas? Porque a gente quer aumentar a nossa voz. A gente sabe que, quando a gente trabalha com influenciadoras digitais, quando a gente trabalha com artistas que conseguem aumentar, que têm um holofote na boca, um megafone na boca, consegue aumentar a nossa voz, a gente consegue fazer a nossa mensagem chegar para mais pessoas. Então, tudo o que a gente faz, a gente trabalha bastante com as antigas blogueiras, atuais influenciadoras digitais e pessoas midiásticas mesmo. Boa noite, gente! Olha eu aqui de novo, para comemorar o Dia Mundial do Leite. Essa é porque é mineira, eu quis trazer. Estou muito feliz de ter sido novamente escolhida para estar aqui com vocês nesse dia. No ano passado, foi tão gostoso, não é? Então, sejam bem-vindos. E eu já vou começar agradecendo a Beba Mais Leite. Vou passar aqui. Boa noite, gente. Não é o caso. Nas nossas redes sociais, é muito provável, eu convido os senhores para seguirmos, nosso site, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, etc. Porque é muito provável que a gente tenha respostas de questões sobre leite derivados. Então, ou seja, foi no médico, ouviu alguma coisa, está sem saber como responder. Deixa eu dar uma chegadinha ali no Beba Mais Leite para eu mandar esse link para o médico. Às vezes, na hora, a gente está sem graça. Ou a gente sabe que aquilo é uma bobagem, mas falta a resposta. Então, nós vamos conversar hoje sobre alguns mitos, mas convido vocês também para nos seguir, para acompanhar aí um pouco dessa comunicação full-time sobre leite derivados unbranded. O que quer dizer essa palavrinha? Sem marca. A gente não trabalha falando de marcas, a gente trabalha falando de leite derivados. A gente fala muito sobre mitos. Inclusive, foi solicitado pelo coronel Henrique que a gente trouxesse mitos para conversar aqui hoje, e nas nossas redes sociais, a gente tem uma série de mitos, assim, que hoje eu vou trazer meia dúzia, e lá a gente deve ter uma centena deles, que infelizmente rola muito mitos sobre leite derivados. A gente traz muita novidade científica também. Sai um trabalho novo lá nos Estados Unidos, a gente deixa ele de uma forma palatável e publica para todo mundo ter acesso ao que há de novidade sobre leite derivados. aqui alguns exemplos. Por que a gente deve consumir o leite? A gente, mais contando aqui, me fala alguns motivos, Ana Paula. Eu não estou conseguindo ler, gente. O que eu pus ali? Melhor fonte natural de cálcio. A gente, se faz uma dieta vegana, por exemplo, e opta por parar de tomar leite, a quantidade de vegetais verde escuro ou de outras fontes de cálcio que você tem que consumir é muito grande, porque o leite tem o cálcio biodisponível. Fonte de... Proteína. Obrigada. Fonte de proteína de alta qualidade. Proteína. Ah, gente, obrigada. É tudo problema de pecinha, é só andar um tiquinho. A gente chega aqui e consegue ler. Eu pus o PPT para me ajudar, então eu tenho que pedir ajuda para ele. Fonte de proteína de alta qualidade. Proteína é o nutriente em voga no momento, todo mundo está buscando proteína, tanto do soro do leite, como o deputado comentou, através do Whey Protein. Tem os leites com proteína do próprio leite, leites proteicos. E o leite convencional tem um volume grande de proteínas também. Fonte de vitamina D. Hoje em dia, doença nova do momento, doença urbana, falta de vitamina D, o leite ajuda a isso, gordura do bem, uma série de trabalhos mostrando que o leite faz diminuir o risco de problemas cardíacos, a gordura é extremamente saudável. Enfim, né, gente, um alimento completo. Combate a fome. Tem problema eu ficar de cá o tempo inteiro? Posso ficar o tempo inteiro daqui? Isso aqui é muito legal. A gente vive num país que precisa nutrir uma turma grande de gente. E não existe produto com melhor custo-benefício. O leite entrega muito pelo tanto que ele custa. Eu não tenho coragem de falar que é um alimento barato, porque o tal do barato é relativo. Mas, nutricionalmente falando, o leite é barato, porque o tanto que ele entrega de nutrientes versus o quanto ele custa é, sem sombra de dúvidas, o alimento com melhor custo-benefício que a gente tem. Que a gente tem na vida. Então, eu fico tão feliz quando eu vejo vocês com essa intenção, espero que a intenção vire realidade, de colocar o leite na merenda infantil. Isso é fantástico para a cadeia, mas isso principalmente é fantástico para as crianças. Em vez de consumir um suco, muitas vezes artificial, ter a oportunidade de tomar um copo de leite na merenda é assim. É algo maravilhoso para as crianças. Tomara que aconteça. E a gente sabe... Espera aí, vou voltar aqui, que não está aparecendo o meu slide. A gente sabe que o combate à fome... Tinha umas coisinhas escritas. O combate à fome e à desnutrição são as duas primeiras ODSs da ONU. Então, a gente tem que buscar esse combate à fome e o combate à desnutrição. E o leite é uma boa opção, porque no nosso setor... Quer dizer, eu me confundi aqui porque eu perdi o slide. O combate à fome e à desnutrição está ali como o número um e número dois das ODSs da ONU. Volta aqui. E a nossa população... Vamos sem slide mesmo. A nossa população está crescendo muito. A gente vai ter 60% do aumento da população até 2050. Nós vamos ser 15 bilhões de pessoas no mundo. Então, ou o nosso setor agropecuário dá conta disso, ou a gente não vai ter comida. Então, o nosso setor tem um baita desafio pela frente. Não vou voltar mais, não. O nosso setor tem um baita desafio pela frente. E o nosso setor tem uma baita oportunidade pela frente. A gente sabe, o pessoal da EMATER sabe disso muito melhor do que eu, o quanto está aumentando a produtividade no campo, o quanto os produtores estão conseguindo produzir mais e melhor, com o mesmo tamanho de terra, com o mesmo número de vacas. Então, isso é fundamental para a cadeia como um todo, isso é fundamental para o planeta Terra dar conta de tanta gente que está chegando por aí. E agora posso ir para lá, que não tem mais nada pequenininho para eu ler. A gente foi solicitado que a gente trouxesse para cá algumas fake news, alguns mitos que a gente tem sobre o leite. E esse aqui é o que eu menos gosto, mas é o que eu mais escuto. Não bebo leite, não, porque o homem é o único mamífero que bebe leite na idade adulta. Quem já ouviu isso na vida? Aí, às vezes, a gente sabe que é uma bobagem, mas a gente não sabe responder. Então, eu vou trazer jeitos de responder, tá, gente? Cinco jeitos de responder. O homem é o único mamífero que cozinha o próprio alimento. Todos os outros bichinhos comem ele cru. O homem é o único mamífero que bebe whisky, é o único mamífero que bebe chope. O homem é o único mamífero que sabe ordenhar as vacas, que domesticou os animais. Eu tenho certeza que, se o macaco desse conta, ele ia lá e ia ordenhar uma vaca e ia beber o leite. Se a gente der o leite para qualquer animal adulto, quem é técnico aqui sabe disso, vai adorar. Para uma galinha, para uma vaca, para qualquer bicho adulto. Só que a gente reserva o nobre alimento para a gente e dá outros alimentos para os animais. Se a minha cachorrinha pudesse, ela pegava um dinheirinho na padaria e comprava um leite. Mas ela não pode, então ela tem que se submeter ao que eu estou oferecendo para ela. Então, gente, isso é uma bobagem. E, às vezes, a gente ouve essas bobagens e fica assim, veja bem. Então, vamos no veja bem, não. Já mete uma resposta e ajuda a gente a ser esse embaixador de levar verdade sobre o leite e parar de ficar engasgado quando houve mitos. Esse é outro mito, e eu queria reforçar isso muito com o pessoal da Emater presente. Deixa eu fazer um xizinho aqui, senão fica parecendo que é verdade. Leite não tem conservante. Eu vou até repetir aqui, leite de caixinha não tem conservante. A gente sabe que um percentual enorme, Celso vai saber falar melhor do que eu, do leite do Brasil é comercializado via UHT, que é o tal do leite de caixinha. E aí a gente ouve produtor, às vezes, falando essa bobagem, isso é um tiro no pé. É conservante, é crime, crime é fiscalizado e as pessoas são punidas, ponto. O leite de caixinha tem tecnologia, ele é um alimento asséptico, que não tem contato nem com oxigênio, nem com a luz, então ele fica lá seis meses fora da geladeira. Não tem milagre, tem tecnologia. E é muito perigoso quando alguém do nosso setor fala essa bobagem. Eu participo de muitos grupos de WhatsApp, de produtor rural, e às vezes a gente vê isso, o cara puto por causa que o preço do leite... Desculpa, o cara chateado porque o preço do leite abaixou, e aí ele fala assim, esses leites UHT, não sei o quê, só que é um tiro no pé, porque o nosso mercado consome o UHT por causa de logística. O UHT foi a solução para o Brasil para resolver o problema de logística. Então, não tem. Aqui eu trouxe um videozinho, então vocês fecham os olhos e os ouvidos, eu passo rapidinho, porque toda semana, é rara semana que eu não recebo, no mínimo, um mito, uma fake news no meu celular ou no celular da Flávia. Esse foi de ontem, meu pai é produtor, o deputado estava falando sobre isso, meu pai é produtor de café com leite, pequenininho, mora na Roça, no sul de Minas, em Cristais. E aí ele me mandou, filha, o que eu... Acreditou, gente, aposentado é o ser humano que mais pega fake news. Acreditou, me mandou desesperado. O que é isso aí, Elônia? Isso aqui são leites reprocessados. Ele já passou, perdeu a validade, já estragou, o mercado devolveu para a fábrica, a fábrica reprocessou, botou um produto químico e voltou de novo para o mercado. Mostra como é o código. Ó, esse código aqui. Sempre quando vocês virem comprar este leite, observe o fundo. Estes são leites reprocessados, que já foram estragados. Procure sempre o fundo assim. Cênis quadrados. Parei, a senhora. Mas aí depois eu comecei a receber de várias pessoas, porque nesses grupos, esses trens viralizam, aí some, aí volta. É impressionante como some e volta. Vocês talvez receberam que essa semana rolou em muito grupo esse videozinho. Gente, então vamos lá. A caixinha, ela é feita em uma embalagem em zona grandona, no caso ali da Tetra Pak. E aí vai fechando assim. Ele não é nem um saquinho que você enche, não. Ela já vai fechando com o produto dentro e embalando o produto. Aquilo é teste de cor, teste de pantone de cor. Imagina o trabalho. Primeiro, então é um absurdo, é engraçado. É uma das fake news que mais móveis chega a ser engraçado. Você imagina o trabalho da indústria, pegar o produto, falar assim, esse aqui eu vou revalidar. Vem aqui para dentro, abro a caixa, jogo fora, põe em outro e marco. Esse aqui eu fraudei, volta para o supermercado. Nem lógica tem. Só que, às vezes, os videozinhos são tão incisivos que a pessoa, na hora, não raciocina. Mas, se você parar para pensar, nem lógica tem. Mas esses aqui, acho que vocês já devem ter visto também essa fake news aqui rodando, não já? E ela volta, e ela volta. Essa semana ela veio de vários grupos de novo. Esse leite ali é lá do Nordeste, é da Betânia, mas chegou aqui para a gente. Chegou nos grupos dos produtores de Minas. E aí ela continua contando que o leite tem conservante e tal. Enfim, gente, vamos ouvir, se a gente não pode ficar calado. Você vai no médico que fala assim, olha, você tem que parar de comer frango, porque frango tem hormônio, e parar de beber leite, porque leite tem conservante. Aí você fala assim, doutor, deixa eu te contar. Às vezes, na hora, a gente fica sem graça, mas você fala assim, o senhor está equivocado. Não fale errado, não fale equivocado. E pode mandar para ele um link do Beba Mais Leite, pode explicar para ele que frango não tem hormônio, porque isso é muito comum. Mas eu acho que a gente, como parte da cadeia, parte interessada, a gente tem que responder. Não podemos deixar por isso mesmo, não. E, por favor, trocar de médico em seguida. Outro... Isso aqui é uma verdade. Eu quis trazer uma verdadezinha, para não ficar só trazendo mentiras. Mitos e verdades, eu tenho que trazer verdades. O leite tem açúcar, sim. A lactose do leite é o açúcar natural do leite, igual a fruta tem a frutose. Existem produtos para pessoas que são intolerantes à lactose, que são produtos sem lactose. Vários produtos na indústria. Você pode, quem é intolerante à lactose, tem diversos graus de intolerância, pode comprar uma lactase na farmácia e consumir o leite normalmente. E eu só queria gastar mais dois minutos nossos para falar a diferença de alergia à proteína do leite para intolerância à lactose. Eu acho que é um conhecimento bacana também. E vou ser super resumida. Depois, se for do interesse de alguém, a gente detalha mais. Mas alergia à proteína do leite, o próprio nome fala, é a proteína. Essa alergia normalmente acontece em criança. E, lá para os três, quatro anos, 90% sara. Até essa doença sarar, três, quatro anos, a pessoa tem que consumir zero laticínios, porque ele é alérgico. A lactose tem diversos graus de lactose. E, diferente da alergia, ela vai aumentando com a idade. Então, um dos remédios para tratar é consumir pequenas porções de leite, porque, quanto mais você consome leite, mais lactase você produz. E aí você não tem os sintomas de intolerância à lactose, que é aquela dificuldade digestiva, ou gases no estômago, ou algum problema no intestino, quando você consome leite e derivados. E eu expliquei isso para vocês, porque vai entrar aqui em um outro ponto, que eu quis trazer tudo mais resumido. Mas o que a gente entende que o consumidor quer? Duas palavrinhas mágicas. Transparência e origem. Isso aqui, até peço licença, deputado, isso aqui é o consumidor que pode querer alguma coisa. Muitos consumidores querem o leite branco para matar a fome, que é o que a gente precisa entregar em volume. Porém, existe uma oportunidade, existem nichos de mercado, existem consumidores exigentes, consumidores que querem realmente escolher o alimento que está indo para dentro de casa, e estão cada vez mais exigentes. E a indústria tem que rebolar para atender a essa exigência, ponto final. O consumidor hoje é quem manda, diferente do passado. Então, essas duas palavrinhas, origem e transparência, foram faladas nessa mesa aqui por diversas pessoas, pelos três deputados, em algumas situações. E eu trouxe aqui, na verdade, dois exemplos de agregar o valor ao leite. Um desses exemplos é um assunto que está na moda, no momento, é um nicho de mercado em alto crescimento, que é o leite A2. Não sei se vocês estão conseguindo ler, mas eu só trouxe aqui duas fotinhos de prateleira de leite A2, mostrando o seguinte, valor agregado. O que é o tal do leite A2? É o leite de mais fácil digestão. É o leite para aquela pessoa que não é intolerante à lactose, mas, ainda assim, quando consome leite, sente um desconforto gástrico, um desconforto digestivo. Então, é uma pessoa que pode se beneficiar com o leite A2. É um baita nicho de mercado para os produtores. E trouxe aqui esse outro exemplo que mostra como agregar valor aos produtos lácteos. Então, eu parabenizo novamente o deputado Coronel Henrique, porque foi muito legal a gente, como mineiro, ver essa homenagem à Viçosa. Quem nunca falou que o doce de leite Viçosa é o melhor de todos? Eu acho que isso é quase unanimidade, com todo respeito e carinho a todas as nossas indústrias, né, Celso, que a gente tem. Mas é o mais famoso, é o mais tradicional. Ó, agora estou aqui. E a gente sabe o quanto defender uma origem agrega valor ao produto. Então, vamos falar de agregar valor? Vamos pensar em duas palavrinhas. Origem e transparência. Se a gente consegue atender essas duas palavras, a gente sabe que nós vamos agregar valor ao produto. E agregar valor ao produto final quer dizer agregar valor a toda a cadeia. Enfim, né, gente? Finalizando, beba mais leite, porque o leite é um alimento completo, é um alimento versátil, e eu acrescentaria, é um alimento bem gostoso, né? É o que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada pela atenção. Para o Anel. Muito obrigado, Ana Paula. Só para fazer uma pergunta para a Ana Paula. Talvez eu, porque é da minha época, não sei se é da época de vocês, mas tinha um mito que eu escutava muito lá no interior de São João do Rei, era que a gente não podia chupar manga e tomar leite. Você lembra dessa? Eu lembro demais. Esse é gostoso também. Tem tantos, né? Eu peguei e escolhi uns quatro, só para não ficar falando pouco, porque eu aprendi que a gente tem que falar rápido, não é, coronel? Lembra dessa? Sabe por que tinha esse mito, deputado? Na época dos escravos, leite, como eu falei, é um alimento nobre. Nós o reservamos hoje em dia para a alimentação humana, na época dos escravos, para os homens brancos e os pretos, que comem essa outra coisa. E aí tinha muita manga. Manga sempre, quem é do interior sabe que manga é uma árvore farturenta. Então, tinha a manga lá e aí eles falaram assim, beleza, leite com manga faz mal, o pessoal acreditava, chupava a manga, porque a manga estava lá, realmente, era uma delícia, estava lá disponível e deixava o leite para os homens brancos ficarem com ele só para si. Então, é por isso que existiu esse mito. Todo mito tem um porquê, esse mito, o porquê desse é por isso e é mais um muito interessante. Muito obrigado, muito obrigado, Ana Paula. Nós vamos, eu tenho aqui algumas perguntas, mas vou deixar para depois em uma área de debates, porque nós vamos agora, de acordo com a dinâmica inicialmente planejada, nós vamos abrir a palavra. Mas, antes de abrir a palavra, Ana Paula, eu queria novamente repetir o que eu disse no início. Eu vejo que vocês, com essa iniciativa, vocês prestam um serviço não ao produtor de leite, vocês prestam um serviço à sociedade. Eu vejo que nós precisamos, e como eu disse, já era um sonho que vocês tivessem essa oportunidade, essa voz do Beba Mais Leite, essa voz da ciência, ela deverá ser sempre valorizada. E eu trago isso para dentro de pautas do meu mandato. Eu vejo que nós precisamos de ter na casa do povo embasamento científico, e não somente opiniões, como você bem definiu a nutrição ali. Então, eu te agradecer, e vou passar a palavra agora, até para que a gente dê uma dinâmica. Cada um que eu passar a palavra, vai ter aí cinco minutos para fazer algumas considerações, e, se quiser, pode fazer alguma pergunta para a Ana Paula, e depois, no final, a Ana Paula responde e volta com essas perguntas. Mas todos têm que contribuir muito, cada um na sua representatividade. Vou passar a palavra agora para o Ranier. E, Ranier, agradecer a sua presença, e você tem a palavra, em nome da CEAPA, sei das políticas públicas da CEAPA, voltada para o nosso produtor, e mande um abraço para o Tales e para todo o pessoal da Secretaria. Você tem a palavra. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Queria, antes de iniciar a minha fala, parabenizar o trabalho do senhor, agradecer o convite, estender também os cumprimentos a toda a mesa, na pessoa do deputado Coronel Henrique. E, bom, para dar início à minha fala, queria, antes de mais nada, emitir o parecer, emitir o parabéns, em nome da Secretaria, em nome da CEAPA. Vou falar o parabéns, inicialmente, ao consumidor, sendo hoje o Dia Mundial do Leite. Então, parabenizar aos consumidores de leite, não só de Minas Gerais, mas de todo o Brasil. Em segundo ponto, eu queria parabenizar os produtores, que são, certamente, um público-alvo, que trabalhamos com mais afinco, com mais proximidade, e a gente queria deixar essas felicitações pelo Dia Mundial do Leite a todos os produtores, que, certamente, há tanto tempo, há tantas gerações, se dedicam à produção desse nobre alimento, que, mais que importante, ele é essencial. Afinal de contas, somos mamíferos, então, o leite é um alimento de primeira ordem para nós. Parabenizar, Ana Paula, pela apresentação, muito boa, e extremamente importante, que se debata essas inverdades, essas desinformações, que, infelizmente, tanto são veiculadas. eu também sou médico veterinário, também venho da área de formação, com mestrado, doutorado, na área de leite, derivados de leite, então, para nós, acho que dói um pouquinho mais essas inverdades, essas desinformações. A academia está aberta, a universidade, eu conheço os professores, a nossa IPAMIG, que é uma instituição de pesquisa, aberta ao público, quem tem dúvidas, quem tem provocações, os pesquisadores vão ter o maior prazer de responder, de pesquisar. Então, nós não temos o direito de permanecer na desinformação num mundo tão globalizado quanto o de hoje em dia, e nós temos estruturas, temos mecanismos, mecanismos públicos, inclusive, para se debater essas inverdades, essas desinformações. Falando um pouco agora da CEAPA, da Secretaria, eu queria deixar claro que faz parte do escopo dessa secretaria, dessa pasta, atenção ao produtor de leite, queria parabenizar as vinculadas da CEAPA, então, nós temos aqui muito bem representado, hoje a EMATER, que vai ter um espaço de fala, que atende diretamente em mais de 800 municípios, o pequeno, médio produtor de leite, então, é o Estado, é o servidor público chegando diretamente, gratuitamente ao produtor, isso precisa ser valorizado, mas também queria valorizar as outras vinculadas, dando primeiro a EPAMIG, que eu já citei, com pesquisadores que se dedicam a desenvolver trabalhos, especialmente no Instituto Laticínio Cândido Tóxico, que é destinado à pesquisa na área de laticínios e tanto contribui com a nossa produção de pesquisa para derivados e lácteos em Minas Gerais e no Brasil. Queria destacar também uma novidade da EPAMIG, que eu gosto, sempre que tenho oportunidade, fala, GERCAL, é um aplicativo, deputado Coronel, não sei se o senhor conhece, é um aplicativo de gestão de custos na propriedade leiteira e a gente sabe do desafio que é para o produtor de leite nesse mercado tão competitivo e, por vezes, tão desigual com o cenário exterior. Então, esse aplicativo gratuito que permite essa gestão financeira da propriedade para que se possa facilitar esse controle financeiro dessa atividade tão complexa. Então, é um aplicativo desenvolvido pela EPAMIG, gratuito, que todos vocês podem baixar e podem utilizar na propriedade leiteira. É só para exemplificar uma das ações de uma das vinculadas na EPAMIG, não vou entrar tanto no EMATER que temos aqui representantes, mas também queria... A gente tem egressos do IMA, como o nosso Bruno, hoje na FAENG, que também podem falar muito bem, mas o IMA também atua de maneira brilhante na defesa do nosso setor, do nosso produtor, a sanidade. Vamos lembrar que o leite é o produto da ordenha ininterrupta de vacas sadias. Então, a saúde do animal também é fundamental e como essa vinculada, como o IMA atua brilhantemente na defesa, na sanidade do nosso rebanho leiteiro no estado de Minas Gerais. Então, eu queria só levantar esses pequenos pontos de atenção em como a secretaria está próxima do produtor e está ciente dos desafios do setor. A gente sabe que produzir leite é mais que uma decisão econômica, é até uma decisão por vezes cultural, por vezes de família, herdada mesmo pelo produtor e a CEAPA está ciente dessas dificuldades e com todas as três vinculadas, IMA, EMATER e EPAMIG, a gente fica à disposição dos produtores, também dos parlamentares, para que um trabalho conjunto a gente possa atender às demandas do setor que a gente sabe que são extensas e importantes. Então, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo convite, fico à disposição. Muito obrigado, doutor Ranier, muito obrigado pelas considerações, a lembrança da nossa EPAMIG, do nosso Instituto Mineiro de Agropecuária, que, de uma certa forma, está representado nessa mesa pelo nosso colega, doutor Bruno, a quem eu passo a palavra, hoje, gerente técnico do Senar, a FAING. O Bruno é um profissional tão competente, quando eu assumi o mandato, Ana Paula, quatro anos atrás, acho que foi o primeiro contato que eu tive no Estado, e aí construímos essa amizade, essa admiração para alguém que hoje chega na ponta da linha do Estado de Minas Gerais inteiro, com o seu trabalho competente na FAING. A palavra é sua, Bruno, muito obrigado, agradeço ao nosso amigo Toninho por ter disponibilizado a sua presença aqui, sei que você estava viajando ontem, e eu queria muito que a gente tivesse a FAING como uma parceira nessa construção, eu estava conversando com o Celso ali, antes da audiência, de nós viabilizarmos, para nós materializarmos a questão de um fundo, o ProLeite, um fundo paritário que a FAING pudesse cooperar e que a gente utilizasse isso para o marketing do leite. Nós temos um marketing esparso de algumas ações isoladas, feitas em alguns momentos na mídia, mas eu acredito que o nosso leite, ele precisa do marketing que o refrigerante tem. E eu vejo que isso custa, isso nós precisamos nos organizar financeiramente, mas eu vejo que a gente precisa fazer diferente. A gente oferece tecnologia, oferece assistência técnica, mas eu nunca vi uma ação institucional de um marketing real, 365 dias por ano, como a Ana Paula citou aqui, que o Beba Mais Leite faz. Eu vejo que a cadeia precisa se organizar, os produtores, a indústria, os sindicatos, e que isso seja institucionalizado. Então, fica essa minha provocação e você tem a palavra. Muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Coronel Henrique, excelentíssimo colega médico veterinário, primeiramente, posteriormente, deputado, que muito nos orgulha em todos os debates que envolvem a cadeia da agropecuária, muito nos enobrece saber que temos um técnico como deputado que pode realmente defender os interesses do produtor, defender os interesses das cadeias em alto nível, com palavras realmente técnicas para que isso se transforme em políticas públicas. É assim que a gente tem que trabalhar e é assim que a gente fica feliz. Em seu nome, cumprimentar toda a mesa, diversos amigos aqui presentes. Primeiramente, trazer o abraço do nosso presidente, Antônio Pitanguia de Salvo, Toninho, dos vice-presidentes, Weber Bernat, Renato Laguardia, todos em viagem. Nós estamos numa maratona em Minas Gerais. Começou a época das exposições e a FAENG como uma entidade de representação tem que estar presente, tem que estar na ponta com o produtor, tem que estar acompanhando o que o produtor precisa, captando suas demandas e aí, vez ou outra, nos enobrece na qualidade de representantes para essas questões, esses debates que são tão importantes. Primeiramente, agradecer e parabenizar a Ana Paula pelo trabalho, não só pela apresentação, mas por tudo que tem feito nessa área. Viu, Ana Paula? A Ana Paula foi calouro da Ana Paula, fico muito feliz por isso, na UFMG. Então, aqui nós estamos com um trio da UFMG, uma colega da UFV ali fica triste, mas a UFMG está dominando a banca hoje, viu? Mas a gente também ama a UFV, a gente sabe o que é que ele produz de ciência, é muito importante. E a gente, e captando algumas mensagens da sua apresentação, Ana Paula, eu acho que o primeiro de tudo é o valor biológico do leite para a sociedade, e isso tem que chegar ao consumidor com muita clareza, e realmente esse trabalho de desmistificar, mas também de educar, que faz parte também da vida do sistema FAENG, principalmente pelo Senar, é uma coisa fundamental e não é de um dia para o outro que a gente muda mentalidades. A gente tem que saber quem nós somos, temos que ser insistentes, a gente tem que trabalhar com estratégias, e esse fundo que o Coronel citou, como outros que existem, pode ser uma das soluções para isso realmente. A gente tem que achar as estratégias, a gente tem que chegar ao consumidor, principalmente ao urbano, para que ele entenda o que ele tem em mãos dentro da casa dele. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala do leite, com esse valor nutricional, esse alto valor biológico, o valor proteico, da vitamina D, do caos, da gordura, de tudo que você colocou, a gente tem que enxergar isso também de tudo que vem antes. Como o nosso amigo Ranier citou, é o trabalho que esse produtor tem e vem evoluindo para que se consiga que esse produto chegue na casa dele. Isso tem que ser muito valorizado. A gente tem que começar a olhar para trás o que se existia na pecuária há 20, 30 anos atrás. Onde tanques de refrigeração eram raros, onde os indicadores de CBT e CCS eram outros, onde boas práticas agropecuárias eram poucas, onde bem-estar animal não se falava. Então, hoje, a propriedade rural se tornou realmente algo diferente. E mesmo no ambiente em Minas Gerais, que a gente sabe que a média de produção de um produtor é 200 litros. Não é, Vitória? Nós estamos trabalhando com pequenos produtores e a gente está conseguindo evoluir muito para que tenhamos um produto de qualidade na mesa do consumidor. Então, nós temos que enxergar isso tudo e transformar num marketing positivo. Nós temos aí um montante de 609 mil produtores rurais no Estado. Nós temos muita gente a ser trabalhada. O sistema Faheng hoje está com 386 sindicatos, atingindo mais de 800 municípios de Minas Gerais. e não é fácil levar essa informação. Mesmo tendo muita capilaridade, como os amigos da Amater, como todo sistema de agricultura, não é fácil levar informação de qualidade. No sistema Faheng, nós trabalhamos com, a exemplo, um fórum, está aqui o Celso com a gente do Seleng, a exemplo também da nossa participação ainda ao Seleng, que é o Conselete, que é um fórum de debate para trazer um preço, um valor de referência para o leite, com a intervenção da Universidade Federal do Paraná, e que para levar a informação que os produtores saibam disso, não tem outra forma, é pegar o carro, fazer seminários em todas as regiões e a gente tem que chegar junto para que as pessoas se conscientizem. E não pode ser diferente nessa questão do leite em si. Então, realmente, a gente vive um mundo muito diferente. É importante esses movimentos, como o lançamento dessa frente, que o coronel agora campeia aqui nesse dia, para que isso chegue. Nós temos que, realmente, batalhar. O papel do médico veterinário extremamente importante, do nutricionista, como o deputado Cristiano falou aqui, extremamente importante, do médico ser conscientizado, extremamente importante para que aquilo que você disse não aconteça mais. Ele tem que saber. Então, a gente tem que trabalhar isso de uma maneira estratégica e conjunta. E o sistema Faheng, coronel, sempre à sua disposição, sempre te apoiando, apoiando os novos deputados aqui da Assembleia. Qualquer iniciativa que a gente consiga evoluir nesses aspectos ou em outros que favoreça o produtor rural, que é o nosso objeto, o nosso cliente, o nosso público-alvo, pode contar conosco. Agradeço a oportunidade e fico à disposição. Muito obrigado, Bruno. Obrigado pela participação. Tenho certeza que no coração dos sindicatos está a nossa estratégia maior. E vocês têm feito um trabalho belíssimo nessa gestão do Toninho. e nós estamos muito empolgados e sempre prontos para continuar nessa parceria. Passo a palavra agora para a Tânia Guimarães Rabelo Conceição, coordenadora estadual de Buvo e no Cultura da nossa Emater. A Tânia, nessa oportunidade, representa o nosso amigo Otávio. A Emater, com grande justiça, ela merece... Eu falo, Tânia, que a Emater, ela bebe café dentro da cozinha do produtor. Ela tem o condão de levar essas informações que a Ana Paula passou em pílulas diárias, como doses de açúcar no cafezinho do produtor. Então, seja muito bem-vinda. Você tem a palavra. Muito obrigada. Quero a oportunidade aqui de agradecer ao convite, trazer um abraço da diretoria executiva da Emater, aos nobres debutados, cumprimentar a todos presentes aqui. E eu queria falar que hoje a Emater está presente em 806 municípios, dos 853, e nós trabalhamos atualmente vários convênios preocupados exatamente com o produtor de leite. a gente trabalha alguns convênios com o MAPA, o MAPA Leite Estado, o MAPA Semiárido, o MAPA Bovinocultura, e, ultimamente, a gente tem trabalhado também um convênio com a IABS com o nome de PRS Cerrado, onde a gente tem trabalhado também a qualificação desses produtores para receberem as certificações, tanto na área do leite, de hortaliças, visando o aspecto ambiental, a sustentabilidade dessa atividade. E, há dois anos atrás, foi lançado um programa estadual de nome Minas Pecuário, onde todo escritório local da Emater tem que ter pelo menos uma propriedade que o técnico acompanha com todo o trabalho lançado no software, da parte gerencial, reprodutiva, de alimentação, um acompanhamento geral da propriedade. E eu queria trazer alguns dados aqui, antes de eu elogiar a Ana Paula, não te conhecia e sou sua fã a partir de agora, gostei para caramba, a gente vai trocar muita figurinha nessas redes sociais aí, a gente vai estar lá junto. Eu queria passar, que eu não sei se é de conhecimento da maioria, que a produção de leite no estado de Minas Gerais, embora ele seja o primeiro produtor de leite no Brasil, mas, infelizmente, a gente tem caído a produção. A produção de leite, o pessoal da FAENG que acompanha aí, o Ranier também, tem diminuído a produção de leite no estado de Minas Gerais. Antes, Minas Gerais era responsável por 27% de todo o leite produzido no Brasil. E, no ano passado, só 25%. E a gente tem observado que os estados do sul, assim como Goiás, estão crescendo aí nessa produção. exatamente, e eu parabenizo ao coronel Henrique, exatamente por falta dessa política de apoio ao produtor rural. A gente tinha conversado anteriormente aí, e o deputado Ricardo falou que, quando ele era, fazia parte lá do IDEN, que tinha esses programas do PAA, tem do PNAE, só que essas políticas públicas têm que ter uma visão diferente para o leite, porque o leite, o produtor não pode entregar o leite nas escolas ou nas creches, ele não pode. Por quê? Porque ele não pode ser consumido do curral direto para a mesa dessas crianças, adolescentes que sejam. Então, ele tem que ser processado. E o produtor rural, o kit para processar o leite ali, ele é muito caro. Então, só se for um grande produtor rural que vai investir, aí ele não tem acesso a essa política pública. O pequeno produtor rural, ele não dá conta de fazer a pasteurização e fornecer, porque o leite tem que ser pasteurizado. Então, é uma sugestão, e eu trabalhei na área do IDEN lá, e a gente correu muito atrás tentando conseguir essas pasteurizações, pelo menos que sejam regionais, para o pequeno produtor levar o seu produto e já trazê-lo pasteurizado para fornecer na merenda escolar ou no PAA, no que fosse aí. Parabenizar também, porque teve a política pública do PAA, do leite, igual o deputado Ricardo falou, só que, infelizmente, o que acontecia? O produtor, ele não tinha como beneficiar o leite. Então, era passado para certos laticínios que não pagavam aos produtores. Então, foi dado muito cano, muito produtor no norte de Minas, está até hoje sem receber esse leite. Então, o governo, às vezes, pagava lá para o laticínio, mas o laticínio não pagou esses produtores. Eu acho interessante, parabenizo, sabe? Eu acho que a gente está aí junto para fortalecer essa ideia, para levar junto. E eu queria passar um dado que é recente e não tem, assim, não sei se a Ana Paula já sabe, mas no ano, no dia 26 de 2022, foi defendida uma tese de doutorado aqui na UFMG por uma nutricionista, mas ela, era uma tese de doutorado, e ela foi orientada de duas médicas. E a tese dela, eles chegaram à conclusão que o consumo de leite superior a 260 ml para homem e 321 ml para mulher diariamente, diminui até 66% o risco de morte por doenças cardiovasculares. Esse trabalho, ele foi premiado por várias instituições, inclusive americanas. Então, ele foi premiado pela Scientific Session 2021 da American Heart Association como melhor resumo brasileiro. Essa pesquisa também foi agraciada como melhor tema livre oral na categoria jovem pesquisador no Congresso Brasileiro de Cardiologia, promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, eu acho que o que realmente falta é o marketing. E aí, o senhor trouxe as pessoas certas para isso aí, que é a FAENG, é a CILENG, nós ali para acompanhar o produtor rural, a CEAPA. Então, é parabenizá-lo mesmo pela iniciativa e colocar a EMATER à disposição, como sempre esteve, sempre ao lado do produtor rural. Muito obrigada. Muito obrigado, Tânia, muito obrigado por essas informações. Tenho certeza que a Ana Paula, pelo que estava balançando a cabeça aqui, elas são piolho de biblioteca, já deve saber isso aí, esses trabalhos de cora e salteado. Eu, antes de passar a palavra, o CEL, você me permite, eu vou passar a palavra para o Vitório, porque o Vitório, também falando pela EMATER, a gente continua na mesma abordagem dos servidores da EMATER, mas, inicialmente, Vitório, parabenizar você pela, você e a sua equipe, e a doutora Cíntia, pela complexidade, quando a gente acompanha, nós já acompanhamos outras feiras da EMATER, mas, inicialmente, esse convênio, esse novo convênio de toda primeira quinta-feira do mês, começamos no mês passado e hoje, mais uma vez a feira, então, a palavra inicial é de parabéns. Eu sei o quanto que vocês não aproveitam a feira, nós aproveitamos a feira, mas quem está na organização, só aproveita quando acaba, quando dá tudo certo, aí vocês vão embora com a missão cumprida, então, parabenizar pela feira e dizer do papel importante de vocês, como gerentes regionais, desse agregar valor, agregar valor ao produto final, eu não tenho dúvida nenhuma e sempre sou um defensor disso, a Cíntia sabe disso, você sabe disso, eu não sei se nós temos aqui na mesa, se Ana Paula, se conhecem, e eu sempre falo que eu faço uma propaganda gratuita aqui para o SEBRAE, que é o curso Empretec, que é o empreendedorismo para comercializar os produtos do agro, eu, quando assumi o mandato, visitei, na época, o João Cruz, que era o diretor tec do SEBRAE, fruto dessa nossa conversa, criou-se o Empretec Rural, inclusive a Cíntia está para ser selecionada para fazer o Empretec Rural, então, o que eu vejo, Vitório, é essa expertise, essa sensibilidade que a Emater, que vocês na gerência, têm de colocar dinheiro no bolso do produtor, a gente fica feliz quando chega aqui na feira uma hora da tarde e vê um tanto de barraca vazia, Bruno, é porque já venderam tudo e já foram embora, então, a missão foi cumprida, nós precisamos pensar nisso, a gente está aqui com política pública, com ciência, mas o produtor precisa do dinheiro no bolso, e você me relatou que na feira passada um produtor estava devendo aí o Pronamp e só com a venda que ele fez aqui no dia da nossa feira ela resolveu o problema, então, passo a palavra para você e parabenizo, incentivo e digo que nós somos da frente parlamentar do agro e defendendo sempre o produtor rural e sempre valorizando o trabalho anônimo de vocês da nossa querida Amatera, a palavra é sua. Deputado Conor Henrique, o seu nome cumprimenta a mesa, parabenizando pela iniciativa e pelo apoio que tem dado a nós, a EMATER, nós da EMATER somos gratos ao seu trabalho, ao trabalho da Assembleia, mas especialmente você como veterinário, que é um parceiro, tem nos apoiado muito, defendido muito, inclusive, nos momentos difíceis da EMATER, você sempre esteve junto conosco, defendendo, então isso é o nome da casa, a casa reconhece o seu papel e para nós é muito gratificante esse momento. E eu que sou filho de produtor rural também, que eu falo isso, que eu vendia leite de porta a porta, então a gente sabia da evolução do leite, do desenvolvimento, da importância do leite para a sociedade, da importância do leite para a minha vida. Quando eu nasci, criei que, oito anos de idade, eu já estava na porteira do curral, então isso é fundamental. E o senhor trouxe um assunto muito interessante, porque nós da EMATER, nós da EMATER, eu falo isso, a gente tem falado todo dia, a diretora, a gente tem discutido isso, nós estamos na porteira todo dia na casa do agricultor e nós não temos tempo de fazer marketing, de divulgar, porque nós temos tempo que estamos trabalhando, de fato, nós estamos trabalhando junto, a doutora Cíntia está ali, companheira veterinária, sabe muito bem disso, vocês todos sabem disso, nós da EMATER, nós dia a dia estamos junto com o produtor, nós estamos indo na casa desenvolvendo, mas aí precisa alguém pegar isso e levar para o campo, divulgar isso, porque vem evoluindo, apesar de estar caindo a produção, a quantidade de produção de leiteira do Estado, mas aqueles produtores que vêm profissionalizando a cada momento e o mundo não permite o amador mais, hoje nós falamos em produtor de leite, não falamos em tirador de leite mais, que antigamente usávamos muito esse termo, você tira leite, hoje você produz leite, nós estávamos semana passada ali no município de que luzito, nós estávamos lá um encontro, um torneio leiteiro que fizeram lá, então, há 30 anos atrás eles começaram o torneio leiteiro, a vaca campeã, há 30 anos atrás, produziu 8 quilos de leite por dia, a vaca campeã, nesse ano, produziu 66,2 quilos, você vê a evolução que nós estamos chegando, mas aí vêm essas questões e hoje você colocou um assunto muito interessante ali para nós, que é o quê? A notícia é ruim, eu aproveito a Ana Paula pelo trabalho que ela está fazendo, isso é fundamental, porque o que é ruim ele dissemina dentro de segundos, mas o que é bom, nós temos uma dificuldade de divulgar, de levar o que é bom para a sociedade, e nós precisamos ter isso, a sua ideia de ter um fundo para isso, de ter estratégia, discutir isso a cada dia, os programas de governo, a Tânia, nosso colega Tânia colocou ali bem claro, eu estou falando isso, que eu também trabalhei no IDEN, o Leite pela Vida, eu fui cedido por um período quando fui implantar o Leite pela Vida no Estado, e aí nós encontramos as principais dificuldades são essas, não tem estrutura, o laticínio não tem, tem que transportar aquele, como é que transporta esse leite, mas eu estava falando agora com o Rainer aqui, da seguinte forma, é fundamental isso, mas tem que ter estrutura, tem que discutir essa estrutura, qual a metodologia que nós vamos trabalhar, como é que nós vamos fazer, é importante, é fundamental, mas, acima de tudo, nós temos que ter estrutura para isso, nós temos que embasar nisso, eu acho que essa frente parlamentar, ela vem trazer isso, parabéns por isso, porque isso é fundamental, vejo isso como estratégico, desenvolver economia, sustentabilidade, distribuir renda, nós trabalhamos a microeconomia, Bruno, que é lá na base, a gente tem um programa macro, mas se a base não está estruturada, e aqui eu acho que é o momento, é o ambiente, primeiro eu parabenizo aqui, por dar oportunidade da feira, por quê? Porque nós estamos trazendo o produtor mais próximo dos deputados, discutir as políticas públicas, e trazer hoje a questão do Dia Mundial do Leite, trazer isso para um debate, criar uma frente parlamentar, é um avanço para nós, é um avanço para a nossa sociedade, é um avanço para a sociedade mineira, sociedade brasileira, porque a cada dia nós defendemos, nós trabalhamos isso, mas nós sentimos às vezes em alguns momentos dificuldade, dificuldade para estruturar, dificuldade onde nós vamos garantir isso, onde nós vamos debater isso, quem vai puxar isso para nós? E eu gostaria de parabenizar o senhor por ter essa coragem de abraçar esse desafio importante e vai discutir muito, e eu estava conversando há poucos instantes aqui, e isso que a Tânia colocou é muito importante ser discutido, porque hoje nós temos vários produtores, vários produtores discutindo, eu entreguei o leite, mas não recebi, há um laticínio, esteve no meu município aqui, recebeu o leite, foi embora e deu um tchau para nós, e saiu devendo, e como é que nós fazemos? Nós precisamos também discutir isso, com a segurança jurídica que nós vamos construir nesse processo. O laticínio que dá cano num produtor que não volta, o que ele vai ser punido no Estado? Porque ele dá um cano aqui, vai para outra região e vai dar cano lá de novo. Esse tipo de laticínio, nós temos que ter algumas atitudes nisso, porque o produtor, ele já vem massacrado, dificuldade no dia a dia, o senhor sabe muito bem, faz sol, faz chuva, dia e noite ele está ali no campo. Produzir ainda, levar o cano, seus prejuízes, nós precisamos discutir. Nós agradecemos por todo o apoio que nós temos, a parceria, nós estamos juntos, o Brunão é um parceiro, nós somos parceiros juntos, nós estamos nesse desenvolvimento há muito tempo, a todos vocês. Quer dizer que nós aqui, enquanto em matéria, enquanto servidor, é o nosso papel, é o nosso dever. E isso me deixa muito feliz e emocionado, porque me honra muito saber de onde eu saí, chegar onde eu cheguei e fazer que eu estou fazendo algo que é prazeroso, é importante para a sociedade e faz parte da qualidade de vida do ser humano. E nós viemos para isso, nós temos que servir. A palavra já fala, servidor, nós temos que servir, nós estamos a serviço da sociedade. E isso me honra muito bem estar com você. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado por tudo, pela amizade, pela parceria que nós temos. Parabéns, sucesso, obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Vitório. esse papel da Ematerra, ele vai, ele transcende, ele transcende, e eu reforço o que você disse, a estratégia da presença da feira aqui é muito importante, sabe, Cinti, é muito importante, porque, diferente do que todos possam imaginar, a pauta do agro, viu, Celso, eu sei que é o próximo a falar, a pauta do agro, ela, ela não circula nessa casa como ela deveria circular. Eu acho que a presença, a materialidade da presença do produtor aqui, todo mês, vai nos auxiliar a trazer os outros deputados para perto. Sabe por que a pauta do agro não dá muito ibope? Porque ela é positiva. E as pessoas gostam é de pauta negativa. As pessoas gostam é de desabastecimento. O que dá notícia é falta de produto na prateleira. E o nosso agro superou isso há muito tempo. Nós não produzimos notícias negativas no nosso agro. Então, nós pagamos esse preço na hora do foco da decisão política. O agro não entra muito em polêmicas, porque a polêmica não é boa para a produção. A polêmica causa instabilidade jurídica, a polêmica causa insegurança para quem quer investir na produção. Então, a presença da feira aqui, e hoje nós aproveitamos esse momento e vamos aproveitar outros momentos e talvez em outros momentos ter a presença do produtor, porque eu acho muito importante que o produtor saiba que essa cadeira vazia aqui é dele, esse microfone aqui é dele, para ele falar o que ele quiser. e nós vamos, através da presença da feira, criar experiências para que a gente ouça o nosso produtor. O produtor precisa ser ouvido, ouvido aqui, ouvido na sua simplicidade, na sua emoção, como eu ouvi na feira ali hoje, a Cíntia me apresentando lá, uma produtora de Coronel Xavier Chaves, que conseguiu o seu certificado do Serviço de Inspeção Municipal. Isso é fantástico, isso é sensacional. É um trabalho que, às vezes, a gente que trabalha na parte da qualidade sanitária desses produtos de origem animal, e aqui o Ranier falou do IMA, e o Bruno já esteve lá no IMA, e sabe o quanto o nosso Instituto Mineiro de Agropecuária é, às vezes, atacado, porque ele é que protege a nossa saúde, ele é que protege a nossa vida. E isso precisa ser dito aqui. Eu ouvi muitas vezes aqui que defender fiscal não dá voto, que eu não deveria defender fiscal, sabe, Celso? Só que eu não vim aqui para ganhar voto, eu vim aqui para fazer a coisa certa. Isso aqui é a Casa das Leis, eu falo que cada fiscal tinha que ter um retrato aqui de homenagem, porque, se nós fazermos as leis, aquele que fiscaliza tem que ser homenageado constantemente. se a gente não está feliz com a atuação do fiscal, que a gente mude a lei, porque, se ele está cumprindo a lei, ele está cumprindo o papel dele. Então, Vitório, essa presença do produtor aqui, mensalmente, nós vamos utilizar isso numa coisa que parece só uma barraquinha vendendo produtos, nós vamos utilizar isso a nosso favor, a favor desse homem que vem aqui, às vezes, vendendo a sua farinha de mandioca ali de Itatiaioçu, que eu comprei uma farinha ali de um produtor, que, pela primeira vez, chegou aqui assustado. Nós temos que ter essa oportunidade para educar o nosso produtor, viu, Cíntia? Para dar cidadania, para ele entender a força que ele tem aqui. Quando a gente tem uma audiência pública nesse auditório para discutir o salário de qualquer categoria profissional, isso aqui ferve. O produtor rural tem que sentar nessas cadeiras e tem que fazer valer a voz dele. E a feira vai ser a porta de entrada. Isso aqui tem que ser a casa do produtor rural. E eu tenho certeza que a feira, nós entramos por um caminho sem enxergar a oportunidade estratégica que nós estamos usando pela primeira vez aqui hoje e vamos melhorar isso para dar voz ao nosso produtor. Celso, você não ficou por último, não foi nenhum demérito. Foi pela... para um fechamento. Eu vejo, Celso, e te conheço há quatro anos e vejo o seu profissionalismo, o seu cuidado, a sua preocupação com a cadeia e fico sempre, e pode ter certeza disso, eu sou sempre um mediador da tentativa de que essas partes sempre entrem em um consenso e você materializa esse consenso pela sua personalidade, pela sua capacidade de ouvir, de dialogar, e que nós quebremos também, nessa estratégia, essa possível dicotomia que possa existir entre indústria e produtor. porque eu não vejo, nunca vi isso no seu discurso e nas suas ações. Eu vejo que o Sileng é um grande parceiro do produtor. E a casa, a casa das leis, a casa do povo, ela precisa reverberar isso. Sabe por quê? Porque seria muito simples chegar aqui e utilizar o discurso de um ataque, porque talvez isso, o produtor falasse, ó, o deputado está nos defendendo porque ele está atacando aquele que não atende aos nossos anseios. Mas eu, como disse, eu vim aqui para fazer a coisa certa. E eu vejo que a coisa certa é o caminho do diálogo, do equilíbrio e ter o Sileng como um grande parceiro da FAENG, da EMATER e da cadeia produtiva do leite. Muito tempo que a gente não se encontrava, a palavra é sua. Muito obrigado pela presença. Pois é, muito obrigado, deputado. Em primeiro lugar, pelo convite. pelas palavras amáveis e estimulantes, e que me abre aqui uma oportunidade de deixar bastante claro para quem nos ouve que a parceria da indústria, produtores e cooperativas, ela está formalizada. A cada dia nós temos condições de falar e falar com muita clareza e com muita honestidade, porque nós estamos sentados na Casa do Produtor, na FAENG, nós estamos juntos com as cooperativas na Osseng, e isso nos permite realmente crescer como seres humanos, com a responsabilidade do cargo que nós temos aqui nas nossas entidades, e cada vez mais ricos. Estamos sempre em contato com o Bruno, com a Mariana, lá no Conselete, sentados lá com a diretoria da Federação da Agricultura, com o Toninho, com o Renato Laguardia, com o Jonathan, da mesma forma, na Osseng, sentados lá, falando sempre lá com o doutor Ronaldo Scucato, com a Isabela Quena, com o Geraldo Magela, ou seja, a cadeia do leite aqui em Minas Gerais, e eu falo isso com muito orgulho, senta, conversa e tenta dar solução aos problemas que surgem e surgirão sempre dentro das nossas atividades. Obrigado pelas palavras mais uma vez e pela oportunidade até de deixar isso claro a todos e principalmente aos produtores, aos cooperados e à própria indústria de laticínios. Muito obrigado. Falamos a mesma língua, de fato. E aqui dentro da Assembleia Legislativa, nós também sentimos muita vontade, nós sabemos que nós temos gabinetes que nos recebem, que nos recepcionam com muita força, com muito cuidado, como é o caso do deputado Coronel Henrique, que eu tenho por uma questão de justiça aqui mencionar. E sentimos absolutamente à vontade quando batemos a porta do seu gabinete e sabemos que vamos sentar, vamos dialogar e tudo que for possível ser resolvido será solucionado numa boa conversa dentro do seu gabinete. E somos gratos por esse tratamento que nos é dado. Bom, mas voltando aqui para a questão, em primeiro lugar, parabéns ao nosso tema que é muito importante, muito importante mesmo. Ana Paula tem uma capacidade e um trabalho brilhante de levar conhecimento ao público consumidor, aos produtores, a todos nós, em relação aos benefícios nutricionais do leite, desvendar alguns mitos. E o Vitória falou uma coisa que é muito importante, nós temos toda notícia ruim, ela tem uma velocidade e vem para os nossos grupos de WhatsApp com uma velocidade muito grande, aí eu chego a receber quando a notícia é ruim, tratando do nosso tema aqui de leite, eu recebo 50 vezes a mesma mensagem. E quando ela é positiva, como o que traz aqui a Ana Paula, como traz hoje uma campanha brilhante que tem sido, que está sendo feita pela ABLV e a Ana Paula também participa disso, que se chama o leite pela, a vida a pé de leite, eu divulgo e não recebo. E o investimento que está sendo feito nessa campanha, eu vou revelar aqui, não é segredo para ninguém, são 12 milhões de reais, está certo? E só recebo as ruins, boas, a gente acaba ficando restrito a um recebimento. bom, estamos caminhando, acho que a coisa vai pelo caminho certo, uma trilha que está sendo sempre muito bem pavimentada. Mas deixa eu trazer uns números aqui só para a gente falar por que nós temos preocupação de leite, por que nós amamos trabalhar com leite, por que nos empenhamos tanto para ele. Em primeiro lugar, eu quero crer que leite deve estar entre, pelo menos, os 10 alimentos mais consumidos no mundo e os números do leite são surpreendentes e eu trago aqui esse dado que é de 2022, produção mundial de leite, 699, 700 bilhões de litros de leite são produzidos e consumidos no mundo. É um alimento que tem uma altíssima reputação e tem um consumo fabuloso em que pese em que pesem todo algum trabalho contrário ao consumo que denigra os benefícios e vantagens nutricionais, o leite é consumido em 700 bilhões de litros de leite ao ano. O nosso Brasil ocupa o quinto ou quarto lugar na produção mundial, nós produzimos em torno de 35 bilhões de litros de leite por ano e as nossas Minas Gerais produziram em 2022 9,4 bilhões de litros de leite em 216 mil propriedades rurais envolvendo dentro dessa cadeia mais de um milhão de postos de trabalho. Temos a questão da nutrição que é importante, temos a questão social que é muito importante e nós temos a capacidade de dinamização da economia que a gente não pode esquecer nunca. O Estado de Minas Gerais, eu acho que nós até recebemos do Estado de Minas, do governo atual e dos governos anteriores, uma condição muito satisfatória para que a gente mantenha essa atividade com o nível de excelência e de volume de produção que a gente tem. Nós não podemos negar de forma nenhuma isso, não. Mas, claro, que nós temos que pensar em uma forma de desmistificar o que se fala sobre o leite. Então, quando eu recebi o convite para estar aqui, deputado Coronel Henrique, com muita alegria estou aqui, o que eu pensei principalmente foi que nós tínhamos que utilizar todo o nosso arsenal de comunicação para levar aos profissionais da saúde, aos profissionais da nutrição, trabalhos científicos que já estão prontos. Minha colega aqui da Emater trouxe aqui um deles e mencionou. Nós temos vários, 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 vários trabalhos desenvolvidos por universidades brasileiras e do mundo inteiro enaltecendo o leite como seu valor nutricional e os seus adicionais. Mas, volto a falar sobre o Vitório ali, a gente quer ouvir o que é ruim. O ruim prevalece sempre pelo que é positivo e pelo que a gente deseja construir. Então, mais uma vez, deputado, conte com o Silenque, estamos totalmente afinados em relação a esse tipo de trabalho, de levar conhecimento, de levar verdade aos consumidores, aos produtores rurais, a indústria e o Silenque estão aqui à inteira disposição do senhor e de todos os companheiros aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo Celso. Tenho certeza e, quando conheci e conheço a estrutura e o profissionalismo do Silenque, eu vejo que nós vamos sempre usar, se me permite, usar o Silenque para o bem e, principalmente, eu vejo que aproximar cada vez mais o Silenque do produtor para que as pessoas entendam que um não vive sem o outro e não criar essas narrativas e discursos de uma rivalidade completamente desnecessária. Nós completamos agora uma hora e meia de reunião, estamos ainda no prazo, eu solicitei aqui que a assessoria fizesse inscrição de debatedores na plateia e tenho aqui a Mariana da FAENG para dar o seu depoimento. Mariana, se você quiser subir, tem microfone embaixo? Pode subir aqui, Mariana, tem microfone embaixo? Vem cá, Mariana, vem cá, sobe aqui. Não, ela senta aqui na mesa. Senta aqui. Bem-vinda. A palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Primeiro, gostaria de parabenizar a apresentação da Ana Paula, eu já conhecia o trabalho da Beba Mais Leite, realmente é muito nobre. E sobre essa questão do consumo de lácteos, um dos principais pontos tem sido em relação ao bem-estar animal. Hoje, cada vez, a gente vê esse distanciamento, principalmente das crianças do campo. Vocês comentaram que a gente tem uma aproximação, eu também sou filha de produtor, e sempre cresci no campo, então, para mim, isso é algo muito fácil. Igual vocês falaram que às vezes dói os ouvidos, a gente ouvia algumas inverdades sobre o valor nutricional do leite, mas quando a gente escuta algo e real também sobre o sistema de produção, também dói muito. A gente tem alguma ação do Beba Mais Leite nas escolas, que incentive, que mostre a realidade do campo, do sistema produtivo mesmo para as crianças, porque hoje, do agro, de uma forma em geral, tem sido tratado de uma forma muito equivocada. Muito obrigado. Com a palavra, doutora Ana Paula. Obrigada pela pergunta. Primeiro, o que eu acho é o seguinte, a gente, enquanto, eu vou falar enquanto técnica, você é técnica também, e a gente tem que, felizmente, entender que nós estamos melhorando, quando nós temos vários telhados de vidro. Então, a gente não pode simplesmente falar hoje em dia, consumidor, você está errado, não tem nada disso, tem sim, tem muita coisa que nós, enquanto cadeia produtiva, temos que melhorar e a boa notícia é que estamos melhorando. Foi comentado aqui há alguns anos como era produzido o leite, como é produzido o leite hoje. E a gente ainda tem muito que evoluir e precisamos evoluir. O consumidor está de olho, o consumidor quer saber como é que aquela vaca é tratada, o consumidor quer saber se tem resíduo de antibiótico, e a gente tem obrigação de responder corretamente para esse consumidor. Se eu puder voltar com a minha apresentação, eu até tinha colocado algumas outras coisas, mas eu não quis. O meu último slide fala do beba mais leite na escola, um movimento bem legal que a gente tem. É possível a gente voltar ou não mais? Não, não precisa, então. Eu ia mostrar um videozinho legal que a gente faz animado, que a gente passa nas escolas, mas é o projeto Beba Mais Leite na Escola. E fruto dele, vou contar uma historinha. A gente gosta de contar história, não é? Eu tenho a Júlia e a Bruna. E, ainda na pandemia, elas são boas alunas e tal, hoje elas têm 8 e 10 anos. Na época, a Bruna tinha 7. E ela chegou, mamãe, me ajuda para casa? Falei, pois não. Por que as vacas estão acabando com o mundo? Por que a pecuária está acabando com o mundo? Essa era a pergunta. Não era se a pecuária estava acabando com o mundo, era por quê. E aí a gente entendeu a relevância de falar, no caso, esse videozinho é um video focado no público infantil, explicando a diferença de metano para CO2. Explicando, não agora mais para as crianças, mas a gente fala isso em outros fóruns, o que é o CO2 equivalente, que o metano está lá há 12 anos e o gás carbônico fica lá há 200. E, enfim, sim, vacas emitem metano, então vacas têm que ser mais produtivas para emitir menos metano por litro de leite produzido. E aí a discussão é enorme. Mas, respondendo à sua pergunta, a gente tem esse trabalho, esse Beba Mais Leite na escola, que é uma delícia de fazer. E a gente, também a nossa empresa, o Grupo Integral, faz duas certificações muito relevantes. A gente certifica fazendas com bem-estar animal e a gente certifica fazendas que têm baixa emissão de metano, que são duas preocupações superrelevantes do consumidor. Atualmente, essa certificação é feita para nichos de produto, então a gente entende a valorização de ter produtos diferenciados mesmo no mercado, a gente precisa de volume para atender a população e a gente precisa de nichos de produtos diferenciados para atender o consumidor que está cada vez mais exigente, o consumidor que está de olho e aí da gente enquanto cadeia só ficar bravo de volta, como bem disse o coronel, não adianta brigar com ele, falar é assim e pronto, não é assim e pronto, não, nós temos que ter transparência e nós temos que explicar o que a gente está fazendo lá dentro e o que a gente estiver fazendo errado a gente tem que melhorar. Mais alguma questão, Mariana? Eu vou, eu deixo aqui aberto se alguém quiser fazer algum questionamento para os convidados, mas eu vou aproveitar e eu sou tão grato, Ana Paula, por ter aprendido com vocês o que é o leite A2 e eu sei que isso é tão desconhecido da nossa sociedade, se nós estamos em uma audiência pública com transmissão ao vivo pela TV Assembleia, eu acho que vale a pena, inclusive, minha assessora, a Renata, que está ali atrás, eu sei que ela é uma curiosa e uma admiradora dessa temática do agro, principalmente depois que me assessora tão competentemente na parte jurídica, e outro dia eu acho que eu tentei ensinar para ela o que era o A2, mas não com a sua competência. Então, para corrigir a minha falha didática para explicar o que é o leite A2 e dizer o trabalho que vocês fazem para certificar essas vacas que produzem leite A2. Eu acho isso sensacional. Vamos lá. Eu vou sem recursos audiovisuais, então, espero que eu tenha uma boa didática. Quando a gente tem recurso, a gente aponta e fica mais fácil. Então, o que é o leite A2? É um leite produzido apenas por vacas A2, A2. Quando a gente lembra lá, principalmente quem fez graduação na área biológica, tem aquela história das ervilhas, ervilha verde, amarela. Antes da ervilha, tem o A1, A1, Azão, Azão, Azinho, o olho azul é Azinho, Azinho. Vocês lembram desse estranho? Essa duplinha. Então, as vacas são A1, 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 A2 ou A2, A2. O que a gente faz? Rastreabilidade. A gente genotipa as vacas, escolhe só as vacas A2, A2. Naturalmente, A2, A2. Dando um passo para trás, só vacas sofreram uma mutação há milhares de anos atrás e algumas pararam de ser A2, A2. A mulher é A2, A2, a cachorra é A2, A2, a cabra é A2, A2, a vaca é A2, A2, desculpa, a búfala é A2, A2. Só a vaca, algumas vacas, fizeram essa mutação numa proteína e passaram a não ser só A2, A2. Ou seja, é uma coisa 100% natural. O que aconteceu? Na Nova Zelândia, alguns anos atrás, descobriu-se que o leite de vacas A2, A2 é um leite de mais fácil digestão. É o que eu expliquei rapidinho na minha fala, não sei se ficou claro, é para aquela pessoa que bebe leite, sente um desconforto, mas não é intolerante à lactose. Aí ela fala assim, why? Aqui a gente fala why e todo mundo entende. Why? Aí, para essa pessoa, provavelmente, o leite A2 é um benefício, vai se beneficiar. Então, vamos lá. Então, a gente separa a vaca, que é só A2, A2, tira o leite e esse leite é embalado separadamente e essas pessoas podem se beneficiar com esse leite de mais fácil digestão. Quem não tem nenhuma dificuldade de digerir essa beta-caseína A1, não faz diferença nenhuma. Tomar o A1, que é o que tem no mercado, ou o A2. Os restos dos benefícios são o mesmo, causa proteína, gordura, etc. Só muda, esse negocinho é um aminoácido, estou tentando fugir do Tecniquês, é um aminoácido que, na hora que ele é digerido, ele forma um negócio que chama BCM7, beta-caseomorfina 7, e essa beta-caseomorfina 7 causa dificuldade de digestão em algumas pessoas. O boom do leite A2, coronel, sabe o que aconteceu? Quando a China começou a fazer fórmula infantil, quando caiu a patente da Nova Zelândia, a China começou a fazer fórmula infantil com A2. Aí o menino saía do peito, ia para a fórmula e era um sucesso. Aí falaram assim, o AI, de novo, o AI. E aí o mundo inteiro começou a ficar louco atrás disso. Hoje já existe, no Brasil, 21 marcas certificadas A2. Então, já tem 21 empresas no Brasil produzindo produtos A2 certificados. Eu acho, viu, coronel Henrique, que nós vamos morrer antes, mas no futuro todo o leite vai ser A2, não tem por que não ser. Acho que nós aqui, todo mundo que está aqui vai estar morto já, porque isso está acontecendo. Mas está acontecendo muito rápido. Há três anos atrás, esse assunto era absolutamente desconhecido. Na Feira da Apas, que aconteceu agora, em maio, lá em São Paulo, que é a maior feira supermercadista do Brasil, o Celso está aqui, conhece bem também, os estandes estavam bombando de A2 nas grandes empresas. É óbvio que tem grandes laticínios que vão na frente e outros que são mais conservadores e são mais de produtos tradicionais. Então, hoje, A2 é um nicho. Eu estava mostrando aquelas fotos porque, para mim, é um grande orgulho a cadeia conseguir vender um HT a R$ 14. É um produto de nicho que está valorizando a cadeia toda. O produtor que está produzindo A2 está rindo de um canto a outro, porque ele não faz nada diferente na vaca dele e está agregando valor. O leite parou de ser leite branco. Leite branco continua tendo o mesmo valor, mas é mais barato. O leite diferenciado ou produzido com bem-estar animal ou produzido com baixa pegada de carbono ou leite A2, ele agrega valor e, com isso, a cadeia toda pode ganhar um pouquinho a mais. Você pode falar com relação a preço? O preço que o produtor recebe e o preço de gôndola? Como é que funciona isso? O preço que o produtor recebe, eu não sou nem louca de falar, mas eu sei que o que acontece em média, eu estou falando em média e é um dos assuntos mais difíceis da cadeia o tal do preço pago ao produtor, mas, em média, o produtor hoje recebe 40, 50 centavos a mais por leite A2. Ou, muitas vezes, o cálculo é feito em cima de CPI, 20 a 30% do preço de CPI. A CPI é um índice de preço pago ao produtor e, hoje em dia, as negociações estão em torno disso, mas é uma negociação totalmente one-to-one, laticínio com o produtor. Mas o interessante, o deputado Coronel Henrique, é que dá um trabalho na fazenda de separar as vacas, nada além disso. Então, é bem interessante, a fazenda que já está há muitos anos com o touro A2, que já está no catálogo há muitos anos, a fazenda que está selecionando, você vê em leilão, quem vende genética, as nuvilhas e as vacas A2 têm uma liquidez muito maior e alcançam um preço maior. O mercado está atento a isso. Por enquanto, é nicho. Quem chegar primeiro vai beber água limpa. Daqui a pouco, vai estar todo mundo. Eu acho que é uma tendência que é irreversível. Explorando um pouquinho mais. E com relação a raças? Tem raça... Você falou das búfalas, todas são A2. Cabras são A2? Todas são A2. Só a vaca que não. E dentro das raças bovinas tem alguma diferença? Tem, sim. Eu fui muito resumida, pode perguntar mais se eu estiver para o lado. Começou com a zebuína. A gente tem as taurinas e as zebuínas. Sendo assim, bem resumida, a gente pensa em gir, pensa em holandês. gir são as zebuínas e holandês, gérsei e as taurinas. Aí tem gir holando, que é a mistura das duas, e mais milhares de raças, mas basicamente são essas, as principais. Se a gente for numa fazenda de gir, coronel Henrique, sem nunca ter feito seleção, mas são vacas gir, nós vamos ter 95% das vacas A2, A2. Tanto é que os criadores de gir no passado falavam assim, só gir dá leite A2, A2. Não sei se vocês já ouviram isso por aí. Mito. Muitos gir, os gir dão quase só leite A2, A2. Se você for numa fazenda holandesa, vaca 100% P.O. holandesa, nunca fez nada também, você vai ter 45%, 50% de vacas A2, A2. Ou seja, um percentual enorme, ainda assim. Ainda nas holandesas tem um percentual muito grande, mas tem essa grande diferença de raça zebuína para raça taurina no percentual. E é muito importante aproveitar essa audiência e os colegas que são formadores de opinião aqui na mesa, um movimento muito equivocado que aconteceu no início é o pessoal do A2 falar mal do leite. Não sei se vocês acompanharam isso, isso é um grande equívoco. Ambos os leites são fantásticos, o leite A2 tem esse benefício extra a mais que é a digestibilidade para as pessoas que têm dificuldade de digerir beta-Cazeína 1. Ponto final. Para encerrar, prometo, na hora que esse leite sofre o processamento, interfere, por exemplo, um leite A1, quando ele vira queijo, essa beta-Cazeína permanece, o leite A2, eu queria que você falasse com relação à produção dos lácteos a partir do leite tradicional. E o deputado Ricardo Campos voltou aqui, nós estamos discutindo uma tecnologia muito nova que é com relação à composição genética da vaca para influenciar na produção da proteína do leite. Isso é tecnologia de três anos para cá e que está no mercado e tem que ser olhado e os produtores precisam saber disso. Essa é a informação muito nova. Então, eu queria entender, até por talvez não ter pensado antes de fazer a pergunta, se essa digestibilidade da beta-Cazeína no processo do queijo, do iogurte, etc., se interfere nessa digestibilidade ou se, para eu produzir um iogurte, um queijo, se tanto faz se é A1 como A2, ou se essa intolerância ou essa falta de digestibilidade, ela nos lácteos vai permanecer, a gente usando o leite A2. A pergunta do senhor é bem comum também, coronel. O rendimento industrial de A1 e de A2 são exatamente o mesmo. Não tem interferência nenhuma no rendimento industrial se você usa o leite normal, o leite típico, que é aquela mistura de A1, A1, A2, A2 e whatever, e se você usa somente o leite A2. Dá exatamente o mesmo tipo de queijo, o mesmo sabor, não muda nada. Ricardo, alguma consideração? Obrigado, coronel Henrique. Eu tive que me ausentar por alguns minutos porque eu tinha uma agenda também lá no gabinete e, por incrível que pareça, com alguns produtores de leite que estão tratando algumas questões no IMA com relação à associação Quilombola de produtores de leite lá de Pedras de Maria da Cruz, que recentemente está assinando um convênio com o IDN para a volta do programa Leite pela Vida na região. Mas eu quero aqui saudar novamente o coronel Henrique pela iniciativa, dizer que, mesmo tendo que me retirar por alguns minutos, eu acompanhei pela TV Assembleia parte das falas aqui, em especial com relação às execuções das políticas do Estado para com a prospecção que há para os próximos anos. Acompanhei também uma fala aqui da diretora da EMATER com relação ao que foi no passado a execução do programa Leite pela Vida. E aí eu falo com propriedade que, na minha gestão, eu fui diretor do IDN por três anos, nós aqui descobrimos o gargalo do Estado pagar laticínio, os laticínios não repassar o dinheiro para o agricultor familiar, e nós corrigimos isso, de duas formas, punindo os laticínios com os processos punitivos à época, para que eles pudessem reparar o dano aos agricultores familiares, e, na minha gestão, o próprio IDN pagava direto na conta do agricultor familiar para aqueles agricultores que realmente trabalhavam no programa. E assim é o que nós estamos esperando para o governo atual também. Há recursos em caixa para a execução do programa PA a Leite, que é um convênio do governo federal, onde nós queremos que o governo faça a proporção desse programa, que é tão valioso para os pequenos agricultores familiares, são mais de 10 mil agricultores que são beneficiados, para as mais de 80 mil famílias que são beneficiadas pelo programa Leite pela Vida. Já teve épocas que chegou até 150 mil famílias, mas nós sabemos que não foi possível nos últimos tempos. E assim, eu acho, coronel Henrique, que essa iniciativa de criar a frente parlamentar é como o Vitório bem colocou, é estimular com que o Estado, com que a iniciativa privada, com que as pessoas propaguem o que é bom para todos. E o leite é um alimento nutricional, um dos mais ricos, um dos mais ricos na cadeia nutricional, e, em especial, com essas vantajosidades que tem tido hoje, dessa questão da iniciação científica e da pesquisa de poder fazer o melhoramento do leite para uma melhor questão nutricional das pessoas, só tende a fazer com que a vida melhore e é o que nós queremos. Então, eu fico muito feliz de poder participar dessa frente parlamentar, não só do ponto de vista ideológico, que eu sei que o coronel Henrique, a proposta dele foi o bem que ele colocou aqui, é nós, a partir de hoje, juntos, com a iniciativa pública, com a iniciativa privada, com a sociedade civil, aprofundarmos o trabalho para que a cadeia leiteira possa ser cada vez mais difundida, apoiada e realmente temos aí cumprido nosso papel no exercício parlamentar e de gestores de política pública. Então, coronel Henrique, conte com o nosso trabalho, junta a frente parlamentar para poder juntos alçar voos mais altos aí e fazer a bacia leiteira de Minas Gerais ser cada vez mais potencializada e valorizada. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado Ricardo Campos. Eu agradeço as suas palavras, a sua experiência e conto com o seu apoio dos demais parlamentares para que nós avancemos em algumas pautas legislativas. E eu, antes de encerrar, eu vou tomar um tempo aqui de vocês até para essa audiência pública servir aqui como uma prestação de contas, até porque a frente parlamentar vai trabalhar muito em cima disso. O deputado Ricardo Campos está aqui presente, pode levar lá para o seu bloco essas questões. Eu vou fazer uma leitura rápida. Alguns eu já disse aqui, mas eu pedi que a assessoria trouxesse para mim os projetos de lei que já estão tramitando nessa casa relacionados ao tema. Eu selecionei aqui projetos de lei de minha autoria. Alguns eu já citei, mas até para saberem em que pé está, principalmente pela presença do Raniê aqui. Nós temos alguns projetos em diligência na CEAPA. Inclusive, depois, podemos fazer um requerimento, Raniê, mas eu acho que nessa conversa é mais fácil, talvez, você lá verificar para a gente. Nós temos o projeto de lei número 2.278 de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade das indústrias do ramo de laticínios informarem nos rótulos de seus produtos a origem do leite utilizado na produção, quando esse produto tiver origem fora do país. Ele está numa diligência na CEAPA, após ter, essa diligência foi solicitada na Comissão de Constituição e Justiça. Então, isso nós já falamos desse projeto. Nós temos um outro projeto que eu não citei aqui, Ana Paula, se você tiver alguma coisa para complementar, também faz parte desse escopo. É o projeto 2.253, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais do ramo alimentício informarem seus consumidores sobre a composição dos alimentos em caso de substituição de queijo e outros lácteos por produtos análogos ou similares. No caso aqui, é o queijo fake. No caso das pessoas que utilizam, por exemplo, o catupiry em uma pizza, que na realidade aquilo não é catupiry. Então, isso, a proposta nossa é que caso esse produto análogo seja utilizado, o consumidor do restaurante, da pizzaria, tem que saber que isso não é queijo. Então, isso também está aguardando parecer. Nós temos esse projeto, Celso, que é o projeto 1558, que autoriza o poder executivo. Esse projeto, eu falo que ele é um grande desafio, não sei se a gente vai regulamentar através de projetos, viu, Bruno? Mas a FAENG e o SILENG, eu acho que tem que abraçar essa ideia. e autoriza o poder executivo a criar o fundo de incentivo à promoção do consumo de leite e derivados no estado de Minas Gerais. Proleite. Então, essa, eu acredito, que é uma ferramenta que nós não temos. O Vitório falou ali que o técnico, ele não, ele tem tantas atribuições que ele não tem essa cadeia de um marketing atrás dele. O Celso citou as ações do SILENG, mas, assim, eu acredito que é um caminho, nós temos que conversar, nós já tivemos o Fundesa, a questão da sanidade, eu penso que nós temos que avançar nessa pauta do marketing dos produtos lácteos. E temos o projeto 1039, que inclusive tem um banner aqui, que torna obrigatória a inclusão do leite no cardápio da alimentação escolar, na rede de ensino do estado e das outras providências. Esse projeto, eu vou, ele é pequeno, eu vou ler aqui para vocês o seguinte, existe uma lei, uma lei 16.297, Bruno, de 1º de agosto de 2006, que já coloca o leite como obrigatório na alimentação escolar. Só que nós queremos aperfeiçoar isso, mudar essa redação, então o artigo 1º dessa lei vai estar previsto acontecer da seguinte forma, é obrigatória a inclusão do leite no cardápio da alimentação escolar da rede estadual de ensino do estado, pelo menos 4 vezes por semana nas escolas de período integral e 2 vezes por semana nas escolas em período parcial. O leite que irá compor a merenda escolar deverá ser adquirido de produtores locais ou de indústrias situadas no estado de Minas Gerais. Pravo 2º, no mínimo, 40% do leite servido nas escolas da rede estadual de ensino deverão referir-se à forma fluida do produto adquirido de estabelecimentos locais produtores de laticínios devidamente registrados no serviço de inspeção federal estadual ou municipal conforme o caso. Na impossibilidade de aquisição do leite na forma fluida e de estabelecimento local produtor de laticínio ou de município adjacente poderá ser adquirido leite em pó desde que seja produzido no Brasil e com matéria-prima nacional proibida aquisição em estabelecimentos responsáveis apenas pela manipulação e embalagem do produto final. Esse projeto é um grande desafio. Esse projeto, a Ana Paula disse aqui, que as crianças vão agradecer. Eu digo que já acontece, mas o hábito, Ana Paula, o hábito está dentro da escola. Então, isso vai ter um comprometimento muito grande da frente parlamentar para que esse projeto avance, seja aperfeiçoado, para isso que existem as comissões, ele vai tramitar nessa casa, nós vamos acatar sugestões, mas esse é um grande desafio que a gente aprove esse projeto. Esses são os projetos que estão tramitando e já citamos aqui, tivemos já dois projetos que viraram lei, um que declarou o dostilete viçosa de relevância cultural, econômica e social para o Estado de Minas Gerais, que virou a lei número 24.033 de 2022 e a última norma que foi transformada na lei 24.318 que confere ao município de Viçosa o título de capital estadual do doce de leite. foi dito aqui e muitos pediram desculpas aos outros doces de leite e eu falo que esse projeto me deu uma oportunidade de virar um gourmet de doce de leite. todo local que eu vou as pessoas acham que foi o meu paladar que escolheu isso. Então eu sempre tenho essas oportunidades de esclarecer inclusive eu tenho muito orgulho de ter sido estudante da Universidade Federal de Viçosa não nasci em Viçosa mas eu me lembro que ainda na campanha lá quando eu jamais imaginei que eu seria deputado eu gravei um vídeo sabe Vitória lá em frente ao Laticínios Viçosa e fiz uma promessa de campanha sabe Celso fiz uma promessa que graças a Deus a gente conseguiu cumpri-la até em dobro eu falei que nós iríamos agregar valor ao agronegócio que eu acreditava que a interferência da boa política tinha que fazer a boa política para que a gente possibilitasse eu sempre gosto de falar da palavra visibilidade nós precisamos dar visibilidade àqueles que às vezes não tem holofotes aqueles que não tem voz e são os nossos produtores da agricultura familiar que produzem esse leite lá que é adquirido pelo Laticínios Viçosa que para quem não conhece é um laticínio dentro da universidade dentro da universidade ele é gerido pela fundação Arthur Bernardes ele não tem fins lucrativos ele não é uma empresa com um proprietário sabe Celso eu depois disso recebi diversas demandas justas de outros laticínios de iniciativa privada de capital próprio e eu disse que eu fiquei muito à vontade quando eu tomei a decisão de fazer esse projeto justamente por não ser nada particular e que poderia haver um confundimento falar por que esse doce você está aumentando o lucro de determinado proprietário e no caso da Funarb eu tenho informações lá da gestão do laticínio que aumentaram a venda do doce de leite desde que essa pauta está sendo reverberada nessa casa mas que toda a lucratividade da Funarb reverte para ensino pesquisa e extensão isso é um dos nossos objetivos aqui e que toda cadeia de lácteos e aí eu recebi Vitório lá de presidente Bernardes uma solicitação que nós fizéssemos um projeto similar do queijo curtido na cachaça então começam a aparecer diversos produtos mas é sinal de que as pessoas perceberam a importância do tema a importância de nós discutirmos isso aqui hoje e a Mariana ela ela trouxe ela trouxe essa essa pauta Mariana que eu vou antes de encerrar eu não posso falar delas porque a Ana Paula quando mostrou as crianças ali tudo isso não será possível se nós não trabalharmos as crianças se nós não trabalharmos a educação eu também tenho um projeto que não está aqui que nós temos que interferir nos nossos livros didáticos que nós temos que interferir na política agrícola do estado de Minas Gerais numa parceria com a política educacional o nosso produtor rural ele apesar de nós sabermos que nenhum mundo é perfeito mas ele não pode ser constantemente atacado como o vilão de uma sociedade daquele que das vacas que destroem o planeta pessoas leem uma notícia solta publicada por qualquer um numa rede social e como elas são ruins começam a ser propagadas sem ninguém conferir absolutamente nada então esse papel do Beba Mais Leite esse evento que teve lá do teatro do Saltimbancos que o pessoal nosso compareceu para mim é a base de tudo se nós não associarmos essas ações do agro com as ações conjuntas da educação e acreditando que o beija-flor joga ali a gota no incêndio mas ele está fazendo a sua parte e eu penso aqui a Renata trouxe obrigado nós temos aqui um um projeto de lei 2695 que altera a lei da política estadual desenvolvimento agrícola a fim de prever que o sistema de ensino do estado aborde na educação básica conteúdos e materiais didáticos que informem a relevância da atividade agropecuária em minas gerais e no brasil nós estamos vivendo um momento em que deputado ricardo campos citou isso aqui que nós politicamente temos que estar muito atentos para que a polarização ideológica não chegue no nosso produtor rural o nosso produtor rural ele está interessado com dinheiro no bolso comida na mesa da sua família ele não pode virar reflexo de um momento político e nós do agro temos que ter muita responsabilidade sobre isso para nós não envolvermos a cadeia produtiva em brigas ideológicas porque isso irá refletir diretamente nas nossas crianças que hoje né Celso não bebem mais leite quando chegam na padaria de manhã tomam lá um suco ou tomam refrigerante então nós temos que ter habilidade sensibilidade e equilíbrio para levar para as nossas crianças a verdade dos fatos e isso tem que acontecer diariamente e antes de encerrar eu não gosto nunca de sair desses acho que é uma característica militar sabe Celso eu falo assim vamos fazer eu acho que a gente tem que sair daqui com algum tipo de encaminhamento sabe eu vejo que a presença da Emater aqui mensalmente sabe Vitório eu vou contar com você com a Cíntia com a sua equipe para que a gente utilize essa essa presença constante do produtor aqui na casa e a gente tenha esse compromisso de sabe de não deixar essas pautas se apagarem sabe mensalmente trazer um novo tema fazer não precisa ser uma audiência pública discute isso num outro aspecto e tenho certeza que a Sileng vai estar junto com isso a Faeng então fica essa fica esse desafio sabe Vitória vamos sair daqui na semana que vem a gente já pode conversar e eu também Bruno e Celso eu vou fazer talvez via ofício até para materializar essa provocação para que a Faeng e o Sileng a gente inicie a conversa sobre essa institucionalização dessas estratégias fixas de marketing dos nossos produtos lácteos para que não seja ah dê uma ventania levanta a vela e vamos para determinado lado para que a gente mantenha o nosso barco com essas velas voltadas para esse objetivo pensando sempre naqueles que estão ali na praça agora recolhendo seus produtos não é Vitória que saem daqui provavelmente felizes pelo trabalho da Cíntia do Vitório vão voltar para suas casas com seus produtos comercializados que é isso que é a materialização final o resto é muita teoria o produtor precisa gerar renda a partir da sua propriedade para que melhore a qualidade da sucessão rural para que os filhos estudem e queiram voltar para a propriedade para tocar a vida e assim foi com seus avós e assim com seus pais então esse é o objetivo da frente parlamentar em apoio ao produtor de leite trazer informações de qualidade técnica mas instrumentalizar a prática sair de um discurso às vezes as coisas ficam no papel e não viram realidade às vezes leis são menos importantes do que ações materiais com toda a estrutura que a gente tem da CEAPA com a FAENG com as vinculadas a matéria o IMA com o apoio do CILENG e com a parceria privada que hoje foi representada aqui pela empresa beba mais leite da doutora Ana Paula da doutora Flávia que a brilhantaram e serviram de inspiração para mim desde o dia que conheci o trabalho delas porque são duas profissionais que voluntariamente fazem um trabalho que o Estado não faz ainda espero que a gente traga isso para dentro de uma política pública do nosso Estado e que a CEAPA a Emater o IMA a Ipamig tenha nesses exemplos do beba mais leite uma pitada do que pode ser feito aproveitando essa tecnologia e esse conhecimento gratuito que a doutora Ana Paula nos transmitiu aqui depois de tanto conhecimento de tanto trabalho e elas fazem isso foram motivadas pode ter certeza pelo sentimento de mãe que um dia fez valer e verificar que elas tinham esse potencial de transformar a sociedade pela interferência que ela como mãe tem nos seus filhos e na comunidade no entorno então agradeço a presença de todos nós estamos a partir de hoje com esse compromisso dia 1º de junho de 2023 dia mundial do leite com a criação da frente parlamentar que dá início aos seus trabalhos agradeço todos os assessores da comissão que viabilizaram nessa quinta-feira já quase 6 horas da tarde pessoal da TV Assembleia todo mundo que nos assessorou e permitiu que esses conhecimentos de qualidade chegassem para toda a população de Minas Gerais cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra e encerra os trabalhos muito obrigado tenham todos uma boa tarde vamos tirar uma foto de todo mundo aqui na frente para o público para o público